oi Ei, caminhada, vem cá Olha quem tá aí Oi, tudo bom? Tudo? Ei, não precisa ficar tão longe assim Vem perto de mim. Ah, não fica longe. Vem. Vem, fica perto. Agora sim, hein. Olha, vocês querem ver uma pessoa que conhece bem a diferença entre perto e longe? Eu me chamo Maria Gereta. Que é a menina mais viva que vocês admiram. Eu sei a diferença entre perto e longe e vou mostrar pra você. Agora eu estou longe daquele monstro. Agora eu estou perto do monstro. Agora eu estou mais pertinho ainda. Agora eu estou mais perto do que queria. Oi, pessoal. Vocês sabem o que é perto e o que é longe? Vejam, quando eu chego até aqui, isto é perto. Vê, isto é perto. Agora prestem atenção. Quando eu vou pra lá. E falam aqui, estão vendo? Isto é longe. Entenderam? Estão vendo? Quando eu chego até aqui, eu estou perto. Isto é perto. Agora quando eu vou? Quando eu volto? Quando eu volto? E vou pra lá. E chego aqui, eu estou longe. Entenderam agora? Bem, isto é perto e longe. Entenderam? Não, não entenderam. Está bem. Então eu vou explicar de novo. Isto é perto. Isto é perto. E quando eu volto? E quando eu volto? E quando eu volto? Quando eu volto? E quando eu chego até aqui, estou longe. Entenderam? E quando eu volto? É agora. Está bem. Já viram? Quando, quando eu chego até aqui, eu estou perto. E quando, e quando eu volto? Eu vou pra, vou pra lá. Eu estou longe. Entenderam? Não. Então eu mostro de novo, não é? Isto tá bem. Eu vou mostrar. Estou perto. Estou perto. e quando, e quando, e quando, eu chego, eu chego aqui no fundo, eu estou longe, longe, aqui é perto, perto, e quando, quando, eu estou agora longe, longe, não entendeu, eu vou explicar, vou explicar, aqui é perto, perto, e quando, e quando, aqui é, aqui é, aqui é, já entendemos agora, não entenderam, Ana Maria, eu posso ficar aberto, não sei, como é que foi com seus alunos lá hoje, pois é, eu pedi para eles desenharem, o que faz os pais deles, eu pergunto para vocês, vocês me respondem, só quando eu pergunto, vamos ver, o que é que esse homem está fazendo, motorista, ah, mas o que é que ele está fazendo, dirigindo o ônibus, ele é o motorista de ônibus, ele tem uma profissão, motorista de ônibus, vamos ver se está aqui, então, o que que está fazendo este homem, está montando o carro, e o que que ele é então, é um mecânico, é um mecânico, muito bem, vou ver outros cadernos, vou ver este caderno, ah, este daqui eu quero ver, o que que este homem está fazendo, cortando o carro, para que, fazer o que, para fazer, para fazer, então é madeira que ele está cortando, então, quem corta madeira, e faz logo, o que que é, um macininho, um macininho, muito bem, então, vocês viram, três profissões diferentes, então, vocês viram que cada um, tem uma profissão, isso, então, todo mundo é diferente, isso mesmo, pelo amor de Deus, deixa eu ver meus quindinhos, 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 ai, quindinhos, e que 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 coisa, cuidado que está muito quente, não será perto, isso, pode ser, olha só, eles quindinhos aqui, foram encomendados por uma freguesa minha, que faz anos hoje, vai dar uma festa, vocês querem provar, não querem? Mas só que vai acontecer uma coisa, cuidado que está quente, todo mundo vai me ajudar, inclusive Ana Maria, um minutinho, a pôr os dois das forninhas de papel, tá? Vai pôr bem devagar, pronto, todo mundo ajudando, não, todo mundo me ajuda, vai, Ana Maria, aqui, todo mundo ajudando, a gente faz fileirinha, peraí Ana Maria, peraí Ana Maria, peraí, e vai, ela, mas tem que ser bonitinho, hein, senão a minha freguesa vai ficar muito brava, vamos fazer o seguinte, não quer ajudar, não? E aí, Garibaldo, eu falando pra você tomar cuidado, e o que é que foi acontecer comigo, que bacana? Agora deu a feita, não precisa ficar tão desgostoso, afinal de contas, todo mundo comete seus erros. Certas coisas eu queria lhe contar, sobre os erros que todos fazem na idade de crescer, não precisa chorar se por acaso, errar, errar é mais comum do que acertar, e todos têm seus serrinhos, todos têm, papai, mamãe, vocês, seus irmãozinhos, eu também, até o pedinho, vovô e a vovó, podem errar, porque depois vão aprender. E aí, Garibaldo, eu também, Maravilha, e o papai, o papai, ou o papai, o papai, o papai, a vovó, podem errar, porque depois vão aprender. Você bater no copo sem querer, derrubar o café, com leite, toda noite pelo chão, não precisa ficar com ele, se esconder. Eu acho que a mamãe vai compreender Ei, todos têm seus querrinhos, todos têm Papai, mamãe, você é seu irmãozinho que eu canto Até o vizinho, o vovô e a vovó Podem errar porque depois eu aprender Mas tem outra vez que você vai acertar Vai, ó, de pé Vai, ó, de pé Vai, ó, de pé Vai, ó, de pé O que é que você está fazendo com isso, Garibaldi? O meu guarda-chuva. Pode chover, eu não quero me molhar. Mas não está chovendo, não é, Garibaldi? Tanto melhor. Aqui não mola o guarda-chuva. Garibaldi, vem cá. Isso daqui, Garibaldi, não é um guarda-chuva. Não é? Claro que não. Então o que é? Olha, são duas barras iguaizinhas. Sim. Só que essa de cima, ela está muito cansada. Então ela fica sempre deitada em cima dessa outra aqui, coitada, que fica de pé, carregando. Olha, está o qual a letra T. Letra T? Puxa, mas está aí, Garibaldi. Essa daqui é a letra T. Você não conhece? Não. Ora, Garibaldi, a letra T está quase em todo lugar. Olha, tem um montão de palavras que começam com a letra T. Tupão, tupão. Depressão. Temporão. 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 Está aí, Garibaldi. Entendeu? Entendi. Graças a Deus, né? Que óbvio! Ô Juca. Será que você podia me devolver o meu guarda-chuva? Tupão. 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 Esta é a letra T. Uma letra muito importante do alfabeto, porque T é de tigre. E eu sou um tigre. Tê é de tomate, táxi. Tê é de... Tê é de... Tê é de... Tê é de tubarão. Tonto. Tormená. Tempestade. Tê é de. O terrível no Barão. Gosta de morar. Tigre. Tumca. oi pessoal oi pessoal voltando pra casa mais cedo hoje né então vai dar tempo de provar uma mensaloria só vai dar tempo de provar uma mensaloria é um menino do soco veja que lindo hein é um belo estoque de texas que eu recebi hein o que é que eu vou fazer com esses texas bom esse é um final esse presente é uma delícia oi pessoal fica em doce pega um pedacinho pra você dá um pedacinho pra você também toma deixa ver mas jovemita não gostei muito de te ter minúsculo ó ó oi Júnca vem cá Júnca vem cá oi Júnca vem cá olha aí esse é um ser criança tem minúsculo tem minúsculo? é e qual é a diferença que existe entre tem minúsculo e manúcio Olha, veja, este é o T maiúsculo, veja, ele tem esta barra aqui em cima da outra, e o T minúsculo, a barra está cortando esta barra. Ah, quer dizer que no T maiúsculo, esta barra fica em cima desta outra barra, e no T minúsculo, esta barra corta esta barra, né? Sra. Minha, eu posso dar uma provadinha deste T minúsculo aqui, né? É, com licença. Hum, mas sabe que este T minúsculo é gostoso, hein? Tem que a doce aí, está lá, doce para todo mundo, não é cansada? Ah, juca, juca, quero comer isso. Oh, muito obrigado, Sra. Minha, olha, mais doce aí para vocês, T maiúsculo, T maiúsculo. Ah, vejam o que encontrei. Este é um T, um T maiúsculo, e é, mas o que está acontecendo? Bem, como eu estava dizendo, este é um T maiúsculo. Esta também é uma letra muito necessária, é o T minúsculo. Interessante. Você já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas do mundo fossem iguaizinhas? É? Se todas as pessoas fossem iguaizinhas, como estes aí? Alô, eu sou um menino e esta aqui é minha mãe. Não sou sua mãe, sou motorista. Mas minha mãe deve estar aqui. Ah, esta é sua mãe. É, eu sou o pai. Eu sou a mãe. Afinal, mãe de quem? Não sei, não noto diferença entre vocês. Ih, mas que grande confusão. Bem, uma coisa é certa. Esta é a minha mulher. Quer apostar? Você é meu marido? Não, mamãe, eu sou seu filho. Eu sou motorista e vim buscar alguém. Mas não sei quem é. Que confusão. Mas que confusão. Espera um pouco, espera aí, pessoal. Calma aí, devagar. Isso está ficando uma grande confusão. Vamos ver. Vem cá, mamãe. Eu vou colocar uma cabeleira. Bem lourinha. Gostou? Lindo, lindo. Sua vez, papai. Ah, pois não, pois não. Vamos ver você. Em que posso servir? Em nada. Eu é que vou ajudar você. Sim. Assim, vamos ver. Que isso? Sim. Pronto. O que acha? Ah, mas que belo bigode. Obrigado. Motorista. No seu caso, o melhor é isto aqui. Que tal? Muito bom. Você gostou? Oh, garoto. Sim. Estou aqui, estou aqui. Vamos ver. O que vou ganhar? O que vou ganhar? Para você, eu vou dar este lindo bonezinho. Oba, obrigado. Obrigado. Muito bem. Eu acho que agora ficou tudo certo. Ei, é verdade. Olha, olha, você é minha mãe e eu sou seu filho. Oi, filho. Olá, querido. Ah, agora sim. Você é minha mulher e você é meu filho. Escutem, quem vai comigo no ônibus? Vamos todos para dentro tomar um cafezinho. Opa, boa ideia. Mas que legal, mamãe. Bem, está aprovado. É bom que todas as pessoas sejam diferentes. Não, 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 não. Você vê a falta que faz um telefone, hein, ô Garibaldi? Parta a chave de fenda aí. Não. Eu encomendei uns fios lá para o seu Almeida. Não posso sair aqui na piscina. Queria saber se já chegaram. Se tivesse um telefone, ela só ligar para lá, sabia na hora. Ô, Juca. Você quer um telefone? Deixa. Eu faço. Não, não, não. Vou... I... Né. Juca! Juca! Hã? Telefone! Não, Garibaldi. Isso não é um telefone. Não é? Essa é a palavra telefone. Não é um telefone? Não, Garibaldi. Não é. Essa... É a palavra telefone. O que eu preciso, Garibaldi, é um telefone de verdade. Ora, porque você não disse logo! Eu faço um... Com o quê? 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 Ô Juca! Juca! O que é isso? Um telefone de verdade! Ah, Garibaldi, que é isso? Todo mundo sabe que isso não é um telefone. Por que você não acende? Ah... Acende! Alô? Alô, Juca! Seus filhos acabam de chegar. Eu estou telefonando pra avisar. Alô, Juca! Muito obrigado, viu? Alô, Juca! 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 perna, então vamos colocar aqui a outra perna, certo? Aqui a perna, daqui, isso, pronto, outra perna, braço, onde é que nós colocamos o braço? Aqui colocamos o braço, aqui o braço, olho, olho, ele achou olho, olho, ele achou olho, ele achou olho, é verdade, é um olho, é um olho, então, olho, outro olho, é um olho, é um olho, aqui o outro olho, nariz, 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 nariz aqui dentro, nariz, é um nariz, é um nariz, é um nariz, uma boca, uma boca, uma boca, tudo aqui dentro, uma boca aqui dentro, boca, claro, uma boca, a boneca está completa, o que que ela tem? duas pernas, duas pernas, dois olhos, dois olhos, nariz, uma boca, então pode levar a boneca para brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, o que você acha que é isso, hein, hotel? Olha, né, parece que é o misterioso ladrão de nariz, não, não, eu acho que não é, não, pois chegue mais perto que você vai ver, é o misterioso ladrão de nariz, eu estou mais perto, e ainda não parece o ladrão de nariz, não está bem perto, pronto, eu estou mais perto que posso, está bem, agora, o que acha que é? Eu não sei, hotel, eu acho que é, o misterioso ladrão de nariz, eu não sei, hotel, eu acho que é, o misterioso ladrão de nariz, vai brincar, olha, o pai, mas, olha, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai Viu, Garibaldi? É o quê? Nós temos que respeitar o trabalho dos outros, certo? Vamos lá. E agora, seu bonito futebol! Ei, Bebê, até que dá um somzinho legal, hein? Vai, Bebê, Bebê. Vai, Bebê. Toma aqui, a paqueta. Vamos lá, hein. Júnior, vem cá. Vem aqui. Toma aí, Júnior, vai pegando isso aí. Vamos lá, hein. Todo mundo junto no ritmo aqui, vai. Um, dois, dois, dois. Um, dois, três... Vai indo pra mim. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3. O que é a minha frigideira? Você consertou? Senão você já está. Claro que aconteceu, Gabriel. Está aqui. Está aí a frigideira. Oh, Gabriela, antes de botar aí a frigideira para chambrar na cozinha, você não quer dar uma partidinha com a gente, não? Olha, tem que fazer, Juca, tem que ferver. Vamos lá, pessoal. Atenção. Vamos. Vamos lá, Gabriela. Atenção. 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 Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Gabriela no comando, ali na frente. Isso. Atenção. Todo mundo junto. É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, ótimo, maravilhoso. Eu preciso fazer um doce de abacaxi. Me dá uns cinco. Ah, pois não, vai pra já. Pronto. Dois, são pesados, por isso que eu estou trazendo. É, são grandes, né? Prontinho, aqui estão. Ah, me ajuda por aqui, seu almeida. Ah, pois não, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Tá. Quanto é que eu lhe devo, hein, seu almeida? Cinco abacaxis, cinco cruzeiros. Ah, seu almeida, tá caro, hein, seu almeida. Que isso, dona Gabriela, tá caro? É cinco abacaxis desse tamanho, por cinco cruzeiros. Olha, eu vou levar porque eu não tenho tempo de procurar em outro lugar. Ah, mas a senhora não pode procurar à vontade, que a senhora não encontra por mês. Não. É baratíssimo. Pode ficar sossegado, a senhora vai bem servida, tá baratíssimo. Tá, obrigada, seu almeida. Lá se bem. Cinco abacaxis, cinco cruzeiros e a cara. Oi, Enio. O que foi? O rádio está tocando alto, depois baixo e depois toca alto de novo. Sim, eu sei. Alguma coisa errada? Não, 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 é que eu estou mexendo no volume, entendeu? Este botãozinho aqui é o controle do volume. Então é por causa dele, hein? É, quando eu viro o botão pra cá, a música fica mais alta. Eu sei, Enio, mas eu estou tentando ler e você não deixa com essa barata. O rádio fica mais alto, entendeu? E assim a música fica mais baixo. Ótimo, é assim mesmo que eu gosto. Mas acontece, Beto, que eu gosto da música bem mais alta. Ei, Enio, esta música está alta. Enio, esta música está alta demais. Ouça o que eu estou dizendo, Enio. Não precisa gritar, eu quero ouvir a música. Eu grito, grito e grito, Enio. Eu tenho direito de gritar. Eu já disse que vou gritar. Vou gritar como um bobo, senão não escuto o que estou dizendo. Enio, você não gosta mesmo de sossego, não é, Enio? O que é que acontece se eu arrancar este botão do rádio? Eu já vi que você não tem mesmo consideração pelos outros, sabe, Enio? Penta um pouco. O que vai fazer? Vou pôr o botão do volume em você. Ei, eu não sou rádio, Enio. Pare com isso. Tire isso daí. Isso mesmo. Eu vou abaixar o volume. Pare com isso, Enio. Você não pode fazer isso. Eu estava tentando ler, faz tempo que eu estava com a música. Eu só escuto essa música. E eu não admito que você faça isso comigo, Enio. Eu não sou rádio. Eu já disse para você que eu não admito que você faça isso comigo, porque eu não sou rádio. Eu... Olá, amigos. Meu nome é Caco. E hoje eu vim aqui falar com vocês deste super atualizado modelo moderno de retângulo. Mas este retângulo, como podem ver, tem uma forma especial. O retângulo tem quatro lados. Podem ver, quatro lados. O alto é o primeiro, aqui na parte de baixo é o segundo, aqui deste outro lado o terceiro, e aqui deste outro lado é o quarto. Portanto, são quatro lados e também notarão que o retângulo tem quatro ângulos e que todos os ângulos são iguais. Em outras palavras, cada ângulo vai... Desse jeito, viram? Agora lembrem-se, o retângulo tem quatro lados, quatro ângulos, estes iguais, e tem dois olhos, um... Dois olhos. Desculpe, amigo, mas importa sim cair fora daqui. Eu disse que iria explicar sobre o retângulo. E se quiser se retirar para que eu faça a minha explicação sobre o retângulo... Ótimo, ótimo. Mas o que é isso? Como eu estava para dizer, o retângulo tem quatro lados, um dos quais está partido e também que o ret... Bem, deixe ver, vamos ver. Escute aqui, amigo, por que não se retire e vai procurar um círculo ou um quadrado ou qualquer coisa assim, hã? Está bem, está bem. Hã? 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 Que souls... Hã? Olha, quem será é que os dois tipos que estão ali? É um mistério, mas eu descobri já, eu vou olhar bem para ele. Espere. Alô, Gabriela, escuta, eles devem ser jogadores de futebol. Ai, com futebol, garimbalto. Imagine jogar futebol com aquelas roupas. São roupas de gente de circo. Ah, é mesmo. Dija, os dois tem uma sacola preta na mão. Ah, já sei. Eles devem ser os porteiros e os barredões do circo. Ai, garimbalto. Com todos aqueles enfeites. E o que que tem que ver sacola com a ingesa de circo, garimbalto? Circo se limpa com vassoura e não com sacola. Ah. Espere, espere. Tomadores de feras. Eles devem ter leões e fringas dentro daquela sacola, Gabriela. Agora, naquele tamanho, garimbalto. Ali não cabe nem um filhotinho assim de mião. Não? Garrafa de refresco. Vamos tomar um verde. Garimbalto. É, garimbalto. Tá vendo? Quase caiu. É ruim mesmo pra adivinar, né, garimbalto? Olha aí. São malabaristas. O quê? Malabaristas. Entendeu agora? Olha aí. São artistas de circo que fazem uma função de coisas com garrafas como essas. Bola, almoço, 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 almoço. Percebeu agora? Oh, percebi. Então vamos com ele? Não, não. Agora tem que fazer. Vamos, Gabriela. Vamos, espera! Vamos, Gabriela. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Ei, como vai você? Alô, como vai? Ei, você quer me acompanhar e jantar comigo nesse dia tão lindo? Ahn? É. Ahn, deixe-me pensar. Você é muito amável, sabe? Muito obrigado. Mas eu não vou a parte alguma sem o meu velho amigo Tonho, entende? Tonho, Tonho quer jantar comigo? Quero jantar comigo? Quero jantar. Claro, claro. Bem, vamos ver, eu convidei um de vocês para jantar, então outro de vocês disse que também quer ir jantar, assim um em um fazem dois, então vocês dois podem vir comigo para jantar. Ótimo, eu não poderia realmente ir sem o meu velho amigo Comicô. Ah, tem razão, Comicô, você quer ir jantar? Deixe-me pensar, convidei um de vocês para jantar comigo, aí o outro também disse que quer jantar, sendo assim ficaram dois, e depois outro mais, outro mais bem também, sendo assim dois e um completam três. Está bem, todos vocês, meus lindos gatinhos podem vir jantar comigo. Gatinhos, você disse? Ora, nós somos monstros, não vamos jantar com você não. É uma pena, eu ia lhes dar biscoitos e sorvete. Miau, miau, miau! Senhor, o cabelo está passando aí, hein? Ei, o que 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 está passando aí? Vamos lá, eu tomei. Vamos lá, eu tomei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos lavar a mão com o sabonete. 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 Pegue a tesoura. Ei, ei, onde é que você vai? Ah, perfeito, Tonio, perfeito. Agora, segure firme a tesoura. Cuidado com os dedos. E corte o quadrado, corte de um canto até o canto oposto. Cuidado, devagar, isso, assim. Pronto. Ah, perfeito, 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 perfeito. Que beleza. Menino, você conseguiu dois triângulos. É. Dois triângulos. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deci! 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 Ana Maria, o César, essa aqui é a Ana Maria, minha prima. Esse aqui é o César. Mudou agora aqui pra Vila César. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Escuta, eu sou professora aqui em Vila César, tá? Esse aqui são meus alunos. Eu quero que você vá lá na escola comigo, tá bom? Ele vai, sim. Esse é o Silvio, o Aguinaldo. Isso. É, Ana Maria já mostra com a gente, vai lá. Eu vou apresentar ele pra Gabriel, daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Gabriel? Oi, Ben. Oi. Olha, eu quero apresentar o César aqui pra você. Ele mandou hoje aqui pra Vila César. Como faz, César? Opa! Venha de lá um abraço, seu novo amigo! Tudo bom, César? Ai, hoje eu vi quando vocês estavam mudando. Eu vi a sua mãe chegando, vi o seu pai, vi toda mudança. Vi os móveis todos, os seus irmãos, o carfouca. Consegui isso, hein, Darigal? Ah, sim, seu Almeida. Oi, Débora. Oi. Vem cá. O seu Almeida me pediu pra contar esses balões, pra saber quanto eles são. Então vamos? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Não, 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 não. Não, não, não. Espera um pouco. Um pouco que foi. Não está certo. Não. Não, 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 não. Tá, 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 tá. O seu Almeida me pediu pra mim não esquecer onde comecei. Então, eu, eu... Vem cá, Débora. É, 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 é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Ah, Débora. Eu sempre esqueço de onde eu começo. Mas por quê? Não sei. Ah, tive uma ideia. Agora eu tenho certeza que não vou errar. Vem cá, Débora. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, 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 sete. Ah, o senhor tem sete balões. Ah, o senhor tem sete balões. Ah, o senhor tem sete balões. Mas divertido de verdade. Que tal, que tal fazer uma coisa bem fantástica como, como ir a uma parada ou talvez a um circo. Ou talvez uma grande festa de aniversário. Não seria divertido, Beto? Ei. Não sei. Eu não sei, não. Eu quero fazer algo divertido. Ei, eu já sei. Eu já sei. Quer fazer uma coisa divertida? Opa, eu sei de uma coisa, mais divertida que uma festa de aniversário, que um circo ou uma parada. Fica assim, não saia daqui, eu volto já a gente, tá ouvindo? Tá bem, puxa vida, o que poderá ser mais divertido que uma festa de aniversário, uma parada ou um circo, hein? Beto, o que é mais divertido que uma parada, um circo ou uma festa de aniversário, hein Beto? A minha coleção de tampinhas. Ei, hein, olhe só para isso, não são lindas? A minha coleção de tampinhas, quer dar uma olhada? Sim, quero. Cuidado, está com as mãos limpas? Sim, elas estão limpas. Veja só que beleza, Enem, veja aqui em cima, esta é de suco de framboesa, esta é de suco de uva, e esta aqui é difícil de achar, uma de suco concentrado de jaca. É verdade, Beto. Que tal, quando a gente olha essas tampinhas, fica mesmo entusiasmado, pelo menos eu fico, e como pode notar, pode notar que eu tenho duas de soda, duas. E são raras, hein? Não são bonitas mesmo? Estou tentando achar uma de guaraná também. Ah, são lindas. Eu vou lhe dizer uma coisa, Beto, não é muito divertido para mim. Não é? Não. Ora, Enem, mas para mim é. Sim, eu vou lhe dizer. E como você sabe, nem todo mundo é igual. Você, por exemplo, gosta de circo, paradas, festas de aniversário e coisas assim. E eu, eu gosto de tampinhas. Como vê, é uma questão de opinião, certo? Acho que sim. Claro, vamos, mas dê uma olhada aqui. Está vendo esse espaço vazio aí, onde não há nenhuma tampinha? Esse espaço, estou reservando para a tampinha que estou procurando há muito tempo. É para a tampinha de refresco de figo. Essa é a tampinha que eu quero ali. Sim, é essa tampinha que eu quero ali. Mas eu não pude achar ainda. É, eu colocaria ela bem ali e assim completaria a minha coleção. Ah, o que é isso? Eu encontrei na calçada esta manhã. Ah! É, Enem, é de refresco de figo. É a tampinha que faltava no refresco de figo. É a tampinha que faltava no refresco de figo. O que é que eu ponho no lugar, né? Mas vá com cuidado, Enem. Está com as mãos limpas? Vá com calma, hein, Enem. Refresco de figo. Ah, pouco chachinha de refresco de figo. Refresco de figo. Pronto, peço. Está bem. Ah, puxa, que beleza. Estou tão emocionado que é melhor eu ir deitar um pouquinho. É, boa ideia. Obrigado, Enem. Ah, ah, refresco de figo. Puxa vida. Puxa vida, digo, viu, não foi um dia muito divertido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, quatro, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, 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 vamos cantar o quatro. E quatro, quanto é? Quatro boneca. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro braços Um, dois, três, quatro Quatro sorvetes com chocolate É a canção do quadro Lucinha! Dá um bolinho aqui longe Você podia fazer um favor para a Gabriela? Vai lá na casa da dona Sinira e diz que o bolo de sorvete que ela encomendou já está pronto Vocês querem ver o bolo? É de uma forma diferente o bolo Vamos ver se vocês adivinham de que forma que eu fiz o bolo Lucinha, primeiro você, de que forma que é o bolo? Coração Errou Cristina, de que forma que é o bolo? Sapata Não é de sapata Mauro, de que forma que é o bolo? O bolo de cachorro Também, mas o bolo de cachorro O bolo gelado tem a forma da letra A O bolo tem a forma da letra A O bolo tem a forma da letra A O bolo tem a forma da letra A O que 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 tá aparecendo? O que é que é? É o Gugu? É o Gugu? É parecido comigo, olha lá! Então o que que é? É um homem, não é um homem? É o Gugu? Não é um Gugu! É um homem sentado! É um homem sentado, um homem sentado! Onde é que ele tá sentado? O que que ele tem na mão? Um Marcelo! Um Marcelo! Um Marcelo! Oh gente bacana! É um capiteiro! Que capiteiro? Nada, menino! É assim! E olha, olha, olha! O que que vai aparecer ali agora? O que que é aquilo? Um balão! Um balão? Um tapê! Um tapê! Uma tábua! E agora, o que que tem embaixo? O que que é? Uma mesa! É uma caixa! É uma caixa! Uma caixa que parece o que? Que parece uma mesa, né? E o que que é aquilo ali? Carreiro de roda! O que que é aquilo ali? Uma caixa que tem embaixo! Eu não sei o que que tem ali! E o que que tá aparecendo na mão dele agora? O que que é aquilo? Na mão dele! Um sapato! Um sapato! Esse cara aí, esse homem aí, o que que é? Um sapateiro! Um sapateiro! Um sapateiro que conserta sapato, que é pra gente se vestir, que é pra não machucar o pé! Ah! Eu não é! Ah!!! Ah, acertamos!!! Alguém já vem brincar Alguém já vem brincar comigo Alguém já vem sorrir sorrisos Cantar canções se for preciso Alguém já vem cantar comigo Alguém já vem brincar Alguém já vem cantar comigo Eu tenho uma inteligência E ela sempre me ajuda Bem tudo que faço ou Beijo Minha inteligência me diz Isto é um passarinho E há um segundo e um terceiro Cada um constrói o seu lar Um lugar para morar Minha inteligência me diz Isto são ninhos Os pássaros podem voar Têm asas como avião E se põem a cantar Quando felizes estão O que eles dizem, gente? Nenhuma palavra apanho Minha inteligência não entende Seu idioma estranho Boa noite, Henning Boa noite Ei, Beto Beto Você sabe que eu gosto de quadrados? Você gosta de quadrados? Quadrados com quatro lados Quatro cantos Todos iguaizinhos Todos os lados do mesmo comprimento Eu gosto de quadrados Você não gosta? Quadrado é bacana Sabe? Retângulos também são bacanas Sabe o que são retângulos? Eles não são tão bacanas como os quadrados Porque dois lados são mais compridos que os outros dois Os cantos são iguais Os cantos são iguais como dois quadrados Os lados é que não Os lados são diferentes Por isso eu prefiro os quadrados Boa noite Os triângulos Os triângulos têm três lados Têm três lados E os cantos E os cantos Os cantos são São mais pontudos que os dos quadrados Sabe, Beto? Acho que prefiro os quadrados É isso Quadrado é melhor Você não acha, Beto? Beto? Espere, espere um pouco Ei, Beto E que tal os círculos? Quantos lados você acha que tem um círculo? Será que tem só um lado? Ou será que tem muitos lados? Ou será que não tem lado nenhum? Enio Quantos lados tem um círculo, Beto? Quantos? Quantos? Hã? Ah Um círculo? Eu acho que um círculo tem vários lados Não, eu acho que não tem lado nenhum Mas, espera Pode ser que ele tenha vários lados Enio, eu Enio Enio Ah Círculo Círculo Dois Três Quatro De novo Círculo 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 O que é isso? Não, não sei, é um círculo, pode ser a lua, ou o sol, que tal uma roda, ou então uma bola? O que é isso? Ih, espera aí, agora são dois círculos, parece um pneu, pode ser uma rosquinha. O que é, hein? Uma rosquinha não é. Ah, pode ser um ovo frito. Não, não é isso. Já fiz, já fiz, é um olho. É isso, é um olho. Agora são dois olhos. Sim, é um monstro. Oi, vocês querem brincar com o meu ursinho? Não se assustem, é um monstro bonzinho. Isso mesmo. Meninos e meninas, eu tenho a honra de lhes apresentar o maior contador de números do mundo. Ele vai tentar a incrível proeza de contar até dez. Ei, Enio, o que está fazendo? Anunciando o maior contador de números do mundo. Agora ele vai contar até dez bem na frente do seu nariz. Por favor, você pode me dizer quem é o maior contador de números do mundo? Eu? Você? Sim. Por que que eu conto até dez? Claro, não tenho nada a perder. Bem, vou começar. Um. Dois. Três. Até aqui tudo legal. Sim, sim, ótimo, ótimo. Obrigado. Um. Dois. Três. Aposto que você duvidava de mim, Enio. Muito bem, Enio. Vamos, continue contando. Vamos, vamos. Tá bem. Um. Dois. Três. Ei, Enio. O que foi? Por que começar tudo de novo? Por que não continua exatamente de onde você parou? É que eu me perco, Beto. Se alguém me interrompe, eu sou obrigado a começar de novo. E é isso que você vai fazer agora? Você vai começar tudo de novo, não é? Isso mesmo. Um. Dois. Três. Foi você quem rosnou? Sim. Fui eu, sim. Eu sabia. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Três. Deus abençoe. Amém. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Diz alguma coisa? Não, 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 não. Eu não disse nada. Continue, continue, continue. Tá bem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis Sete Oito Nove Dez Até quem vem? Obrigado, obrigado Eu fui grande, não foi? Ainda bem que terminou, ainda bem Isso mesmo, eu já terminei Agora eu vou recitar o alfabeto A P C Eu não aguento mais Por favor, me interrompe, eu estou vivendo o alfabeto A A Seis 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa vida, como estou cansado, eu vou deitar um pouco e tirar uma soneca. Ei, Beto, Beto, como é que você está? Ei, Beto, onde você... Olha, bem capaz do meu primo estar dormindo. Em primeiro lugar, ele está deitado. Ele sempre deita quando está dormindo. E está com os olhos fechados. Beto, e ele não responde quando eu falo com ele. Eu tenho a impressão que está dormindo mesmo. Em todo caso, vou fazer a prova. Tch, 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 tch. Olha que eu estou batendo aqui no ombro dele e ele não reclama. E o meu primo sempre reclama quando eu bato nele e ele está acordado. Pensando bem, o Beto está dormindo. Olha, o braço dele está mole, mole. E ele nunca fica mole, mole quando está acordado. É. Pensando bem, sou capaz de jurar que meu amigo Beto está dormindo. Mas, por outro lado, agora os olhos estão abertos. E ele só fica de olhos bem abertos quando está acordado. Então está acordado. Mas eu vou tirar a prova. Tch, 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 tch. Pare com isso! Viram? Acertei. Está acordado. Ouça, Enio! Por que você me acordou? Eu acordei você? Acordou, sim. Viu? Eu tinha razão. Primeiro ele estava dormindo, agora está acordado. Enio, por que me acordou? Ei, deixa eu pensar. Ah, tem uma coisa importante para dizer. E o que é? Acabei de olhar o relógio. E daí? É hora da sua soneca. Ah, durma bem. Leite. Está escrito ali? Leite. 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 É, leite. Vamos ver o que vai aparecer lá, hein? O que é aquele desenho ali? O que é aquilo? Um copo de leite. Não é copo não, senhora? Uma garrafa de leite. Ah, uma garrafa de leite. E o que a gente faz com o leite? Pega e põe na chique e bebe. E bebe? Ah, muito bem, porque faz bem tomar leite. E eu gosto ainda de leite. Você gosta de leite? Também gosto. E a gente faz comida com leite também? Olha o copo aí. O copo. Viu? É o copo. É o copo. A gente deve tomar leite sempre, todo dia. Certo? Certo. Tem que tomar leite de manhã, tem que tomar leite de tarde e de noite. Vai, pessoal. Eu vou mostrar uma coisa legal. Estão vendo essa letra? É a letra J. E sabem o que é isso? É o Joãozinho Boboca. Joãozinho Boboca começa com a letra J. Querem ver como ele funciona? Oi. Hoje eu vou falar sobre as palavras começo e fim. O começo de alguma coisa é onde ela começa. E o fim de alguma coisa é onde ela termina. É. Uma das melhores coisas com começo e fim são histórias. É. E todas as histórias têm um começo e um fim. E para mostrar isso a vocês, aqui estão os meus amigos começo e fim. Oi, alô. Como é de história? Oi. Quem de vocês dois é o começo e quem é o fim? Ah, bem. Eu sou o começo. Eu sou o fim. Ah, está bem. Então agora vamos ouvir suas histórias. Você que é o começo, pode começar. É, você que é o começo, pode começar. É a minha vez. Isso, é a sua vez. Está bem, comece. Eu vou começar. Era uma vez um rei que tinha três belíssimas filhas. Ah, esse foi um lindo começo. Eu adoro histórias que começam assim. Ah, 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 ah. Você não devia ter interrompido. Você tem que nos deixar contar a história toda. Começo e o fim. Ah, desculpe-me. Por que você não começa de novo do começo? Mas está bem, está bem. Eu posso começar outra vez. Vou começar de novo. Vamos, começa. Eu vou começar. Era uma vez um rei que tinha três belíssimas filhas. Ah, então eles viveram felizes para sempre. Parabéns, foi muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostei da história. Então, o que é que você achou? É só isso? Mas é claro. Nada acontece depois de eles viveram felizes para sempre. Esse é o fim. É isso, é. Ah, então quer dizer que não acontece mais nada na história? Entre aquela parte de era uma vez e felizes para sempre? Ah, ora, bem. Se é isso que você quer, você vai precisar do meio. É, o meio. O meio? É isso mesmo, o meio. Eu vou lhe explicar. O meio é aquele sujeito que se encarrega de tudo entre o começo e o fim. A maioria das histórias que nós temos que contar tem um começo, um meio e um fim. Todos três. E eles fazem uma enorme diferença em uma história. Serra, escuta, ele está por aqui, podemos falar com ele? Claro, espera um pouco. Ei, meio, vem aqui, rapaz. Ei, meio, pode vir aqui um momento? Queremos falar com você. Oi. Olá, pessoal. Olá. Ei, você precisa ficar aqui no meio. Os votos precisam do meio para ficar entre o meu lado. Você entendeu? Então, certo, agora que temos um começo, um meio, certo, e um fim, vamos ouvir a história toda. Certo, tudo pronto, pessoal? Tudo certo. Então, atenção, vou começar. Era uma vez um rei que tinha três belíssimas filhas. Então, o rei decidiu que já era hora de achar marido para suas filhas. Mas o mago real pensou que o terrível dragão estivesse guardando a torre onde a bruxa tinha aprisionado os três cavaleiros que tinham comido os rabanetes mágicos no banquete para celebrar o sucesso da fada encantada que havia terminado a maldição do doente a quem a bruxa tinha tecido incrívelmente invisível. E então eles se deram felizes para sempre. É, pá, este não foi um fim muito bom. E eles se deram felizes para sempre é o fim melhor que se pode ter para uma história. É, mas acontece do meio, estava entusiasmado. É, mas ser feliz é muito importante. Não, mas espera aí, como não acontece do meio? É, acho que estão agora começando uma pequena discussão. Então, acho que este é o fim de nossa lição de hoje. Tchau. É, alça lá. Sete dedos. Onde pensa que vai? Você está preso. Devolva logo o dinheiro. Calminha aí, xerife. Ainda tenho duas balas mais. Como é que você sabe que ainda tem duas balas, sete dedos? Ora, se eu tinha seis balas, gastei duas para parar aquele trem. Mais duas depois do assalto. Quantas sobraram, hein? Ah, eu... Oh, eu não sei. Oh, eu não sei. Eu... Ah... Estou contando. Ouça, Palerma. Preste atenção. Duas balas naquele trem. Duas depois do assalto. Quantas sobraram, hein, xerife? Oh, oh. Pois é, sete dedos. Sua matemática é genial. Dois homens. Cada um tinha sua própria ideia. Um homem contou a sua ideia para o outro homem. E então, o outro homem contou a sua ideia para o primeiro homem. E então, os dois homens souberam duas vezes mais. Cinco é sempre cinco. Cinco é sempre cinco. Cinco é sempre cinco. Cinco engradados são sempre cinco engradados. Cinco é sempre cinco. 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 diferente? Qual é que é diferente? Aquele lá. Qual que é o que é diferente? Aquele de cima. O triângulo é diferente? É. Muito bem. São três círculos e um triângulo. É esse aí o triângulo? É. É esse que é diferente? É. O triângulo tem três lados. Que tal se falarmos sobre... Digamos alto e baixo. Sabe o que é alto e baixo? Faz comigo baixo. O que foi que disse? Ah, ótimo. Agora tente um pouco mais alto. Hum, mas que baixinho. Foi muito baixo. Foi tão baixo que eu quase não ouvi. Tente de novo mais alto. Alô, Caco? Ah, sim. Foi um pouco mais alto. Agora um pouco mais alto ainda. Alô, Caco? Ah, isso foi bem alto. Pois bem, um pouco mais alto. Bem alto mesmo. Alô, Caco? Alô, Caco? Amor! 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 Amor. Salino, e eu estou aqui para falar sobre a palavra perto. Perto é uma coisa maravilhosa de estar porque significa que você está perto de alguma coisa. Por exemplo, este é o aquecedor. Eu estou de pé perto do aquecedor. E quando chega o inverno que a gente fica logo tremendo de frio, é só a gente ficar perto do aquecedor que a gente fica logo quentinho. Assim. Agora estou ficando muito trânsito. Eu tenho que me refrescar. Assim sendo eu tenho que ficar perto de uma janela aberta. Agora eu estou perto de uma janela aberta. Como vocês podem ver, o vento, o frio estão entrando aqui dentro. E eu estou me refrescando. Agora estou ficando com frio. Então eu vou ficar perto de um amigo muito especial. Ó. Ó. Agora eu estou perto de um amigo especial. Ó. Como vocês podem ver, é muito bom ficar perto de um amigo especial. Porque antes, quando eu estava perto do aquecedor, estava muito frio. Então quando eu fiquei perto da janela aberta, estava muito frio. Agora que eu estou perto de um amigo especial, está tudo muito bom. Estar perto de um amigo especial é legal aberta. Às vezes a gente pode estar perto de um amigo especial em uma varanda. Às vezes a gente pode estar perto de um amigo especial em um banco da praça. Ou às vezes a gente pode ficar com um amigo especial durante um jogo de futebol. Alô amigo. Às vezes o papel de um amigo especial não é a melhor coisa. Da próxima vez eu vou falar sobre muito longe. Ei amigo. Pode colocar aqui Dom Doca. Tá bem. Agora eu vou mostrar a letra D. Isso mesmo. Este aqui é o D maiúsculo. E onde está o D minúsculo, Dom Doca? É o comício. Uma delícia. Então apanhe o outro. Ah. Aqui está. Obrigado. Como Dom Doca já disse, a palavra delícia começa com um D. Dom Doca tem a mão do rapazão como a de boca aberta. Delicioso. Dada. Querido, querido. 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 País. Jenka. K. O quanto é você? Eu sou Pantaneano. Eu sou o maior detetive do mundo. É mesmo? Existe mistério no ar. É mesmo? Sinto isso dos meus ossos. Sim. A neplina cai sobre a cantina. Cai mesmo? As níveis de inventas cobrem a luva. Cobre mesmo? Sim. E QUALAS PROBLEMAS? Bem, eu estava sentado aqui, seu pantalhão, e de repente, bem, houve um grande barulho, e a minha janela se quebrou, viu? Aquela ali. Bem, me deixe pensar. Bem, sim, sim, eu já sei. Sim, eu já sei como chamar esse caso. Vou chamar o caso da janela quebrada. Puxa vida! Agora vamos às pistas. Pistas? O que acha que teria entrado por aquela janela? Ah, é justamente o que eu ia perguntar. Ou será que já perguntei antes? Sim, eu já sei. Um avião de que nunca estava voando muito baixo e... Entrou direitinho por aquela janela e veio nessa sala. Ora, se acharmos esse avião, saberemos de tudo. Bem, o caso é que, francamente, seu pantalhão, eu não vi nenhum avião por aqui. Vê, vê, o que é isto? O que é? Está parecendo ser uma bola de beisebol. Parece mesmo uma bola de beisebol. Talvez tenha sido esta bola que quebrou aquela janela. Tão jovem em minha opinião foi esta bola de beisebol que quebrou sua janela. Que grande raciocínio, seu pantalhão. Agora, se a gente pudesse descobrir quem jogou esta bola de beisebol naquela janela... Opa! Você procura por lá e eu por aqui. Mas, seu pantalhão, espere um pouco. O que é isso aí na sua mão? Está parecendo ser um bastão de beisebol. É. Seu pantalhão? Sim. Vire um pouquinho. O que é isso? O que é isso em suas costas? Oh, é o número 5. É o meu número no time da Vila Sésamo. Eu jogo entre as bases. Vem, qual é meu esporte favorito? É. Ei, você está aí, pantalhão? O pessoal está esperando por você. Enio, você precisava ver que rebatido o nosso pantalhão deu. Ele acabou com o jogo. Vamos embora, vamos! Isso pode ser uma pista. Você! Você, seu pantalhão, foi quem rebateu a bola. E com esta jogada, arremessou a bola bem na minha janela. Caramba! Sim, é isso. Sim, claro. O detetive pantalhão resolveu mais um grande mistério e também ganhou o jogo. Sim, mas... Calma, calma, rapaz. Nenhuma recompensa será necessária. A simples devolução de minha bola terá o suficiente. Sim, mas... Seu pantalhão, é o fim? Escuta. É... Aqui está a sua bola. E mais uma janela. Esse aí, esse aí ninguém vai adivinhar, hein? Ninguém vai adivinhar. O que é isso aí? Não. É uma mulher. O quê? Uma mulher. Uma mulher? Como é que você sabe o que é mulher? Aquele belo, ele tem cabelo. Cabelo? Mas é assim, não é cabelo de mulher? É. Por que é que é cabelo de mulher? Isso é menino. Menino? É menino com cabelo assim. E o que é que ele está segurando lá na mão? Está segurando... Hum... Uma banana. Uma banana? Mas comprida e fina daquele gesto, isso não é banana, menina? É sim. Isso não é bagunça. Não é. Não é. E agora, e agora, o que é aquilo ali? É uma perna dele. Perna dele é o dela, resolveu. É uma mulher. E agora, o que é isso aí? Gravaca. Gravaca? Gravaca. É mesmo, é uma gravaca. Não é gravata, não é gravata, não é gravata. É uma bola. Olha, 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 olha. O que é aquilo lá? É uma... A casaca. Isso aí, o que que estão fazendo agora? Uma casaca. É uma estante. Esse que tem essa batuta. Mãe. O quê? Mãe. Mãe, muito bem. Mãe. Mãe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez. sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez. Todos conheceram a letra D, há alguma coisa que começa com a letra D, moeda ou seja dinheiro, dinheiro começa com a letra D. Era uma vez, um menino muito sem sorte. Seu nome era... Meu nome? Meu nome é Zezinho Azarão. Sabe por que meu nome é Zezinho Azarão? Porque sempre me acontecem coisas horríveis. Era um menino muito sem sorte. É, eu queimei este dedo em um fogão quente. E cortei esta mão brincando com vidros. E queimei meu rosto um pouquinho ao brincar com o fósforo. Gostaria de não entrar em encrencas, mas é difícil. Um dia alguns amigos de Zezinho se reuniram. Olha Zezinho, nós encontramos o Zezinho. Zezinho, nós acabamos de nos reunir e achamos que você arranja muita encrenca. É, é isso aí, né? E agora vamos ajudá-lo a não entrar mais em encrenca. Mas como vão conseguir? Você vai ver. É, Zezinho. E assim os amigos de Zezinho foram embora. Mas no dia seguinte... Está bem, 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 está bem. Estou longe dos fósforos, viram? E assim Zezinho disse que ficaria longe dos fósforos. E assim Zezinho disse que ficaria longe dos fósforos. Mas no dia seguinte... Vidros quebrados. Aposto que poderia fazer alguma coisa com ele. Olha Zezinho, fique longe dos vidros quebrados ou não veremos mais seus amigos. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, estou longe deles, viram? Zezinho ficou longe dos vidros quebrados. Viram que eu fiz, viram? Mas no dia seguinte... Ah, olha um fogão, está saindo fumaça. Será que está quente? Vou tocar nele e ver. Zezinho, fique longe do fogão ou não teremos mais meus amigos? Está bem, está bem, estou ficando longe do fogão, estão vendo, estão vendo? E por falar nisso, sabe de uma coisa? Por quê? De hoje em diante vocês não precisam mais me chamar de Zezinho Azarão. Vocês podem me chamar de Zezinho Cuidadoso, porque eu vou ficar bem longe de todos os fogões quentes. É? Ficar longe dos vidros quebrados. Sim. E eu vou ficar bem longe de todos os fósforos. Ah, é? E vou ficar bem perto de todos os meus amigos. Viva Zezinho! Viva o nosso amigo! Viva Zezinho! Viva Zezinho! Viva Zezinho! Eu e seus amigos viveram felizes para sempre. Seu ontem. Prontas? Muito bem. Vamos nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Seis, sete, oito, nove, dez. Ah, ah. Nós dissemos que íamos contar até onde. Talvez precisemos de ajuda. Agora sim. Vamos tentar novamente contar até onde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Ônibus 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 E hoje eu vim aqui falar com vocês Deste super atualizado modelo moderno de retângulo Mas este retângulo, como podem ver, tem uma forma especial O retângulo tem quatro lados Podem ver quatro lados O alto é o primeiro Aqui na parte de baixo é o segundo Aqui deste outro lado o terceiro E aqui deste outro lado é o quarto Portanto, são quatro lados E também notarão que o retângulo tem quatro ângulos E que todos os ângulos são iguais Em outras palavras, cada ângulo vai Desse jeito, viram? Agora lembrem-se O retângulo tem quatro lados Quatro ângulos Estes iguais E tem dois olhos Dois olhos Desculpe, amigo Mas não importa assim cair fora daqui Eu disse que iria explicar sobre o retângulo E se quiser se retirar para que eu faça a minha explicação sobre o retângulo Ótimo, ótimo Mas o que é isso? Como eu estava para dizer O retângulo tem quatro lados Um dos quais está partido E também que o retângulo Bem, deixe ver Vamos ver Escute aqui, amigo Por que não se retire? Vai procurar um círculo ou um quadrado Ou qualquer coisa assim Está bem, está bem Sim Sim, está bem O que vem aqui Antes era um retângulo Ainda é É um retângulo E é também Também um ângulo Em busca da felicidade Hoje na cidade feliz Na rua da felicidade Na casa feliz Ouvimos Rosinha feliz Dizer a seu irmão Joãozinho feliz Eu estou tão infeliz É Por que está tão infeliz Irmã Rosinha feliz Ai, maldãozinho feliz Tenho a pior notícia desse dia Que papai de ser feliz Sebrou a pena Acontece que aqueles malandros Que botaram fogo Na sua coleção De figurinhas Ah, mas é verdade Que é pior Do que a vez Em que a tia Enriqueta Feliz Perdeu a memória E fugiu Para trabalhar no circo Com uma mulher barbada Sim, pior Muito 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 Pior Ai, irmãzinha Olha o que foi Que aconteceu Eu Eu Fala, fala O que foi, irmãzinha Eu estou Eu estou Sim, fala Estou com Estou com o lama No meu tênis Olha Mas isso é uma desgraça Isso é a pior coisa Que aconteceu Com a família feliz Desde que o primo José Feliz Foi bater aquele pênalti E chutou a bola fora Sim Mas dessa vez Dessa vez Eu tenho Não me diga Não me diga Você tem lama no seu tênis Será que Rosinha e Joãozinho Feliz Aguentarão essa nova tragédia? A lama no tênis Irá arruinar a sua busca da felicidade? Assistam o próximo capítulo Quando vão ouvir a vovó feliz dizer Por que vocês vão tirar a lama do tênis, seus vobalhões? Estejam conosco na próxima vez Quando a família feliz continuará Em busca da felicidade Eu tenho inteligência E ela me ajuda Em tudo que eu faço Ou Vejo Com minha inteligência Sei que isto é uma bola Ela é redonda Ela pula e ela rola Minha inteligência me ajuda A jogá-la pra lá e pra cá Para cima E para baixo Depressa E devagar Com minha inteligência eu sei Que se eu jogar bem alto Ela volta pro chão E dá um grande salto Com minha inteligência Eu vejo que alguma coisa está errada Porque ela subiu E ficou parada Minha inteligência me diz agora Que o passarinho levou a bola embora Será a letra Que a bolinha mágica Vai desenhar hoje Vamos ver Um traço reto para baixo E agora Uma barriga Olha a letra Z Mais uma vez é hora de Em busca da felicidade Hoje na casa feliz Na rua da felicidade Na cidade feliz Ouvimos Joãozinho Feliz Dizer a sua irmã Rosinha Feliz Ah, irmã Rosinha Feliz Só porque você tem lama No seu tênis Quer dizer com isso Que nós falhamos Em nossa busca De felicidade Talvez não Irmão Joãozinho Feliz A nossa boa vovó feliz Acaba de ter uma ideia Mas por que vocês não tiram a lama do tênis Seus vobalhões Mas essa é a melhor ideia Que eu ouço Desde que o primo Humberto Feliz Salvou a vida do carteiro Que me escorregaram Numa casca de banana Isso é verdade Eu vou tirar a lama do meu tênis Com esses panos Espero mesmo que isso dê certo Para que a família feliz Volte a ser feliz Outra vez Ah, irmão Luzinho E é? Uma coisa horrível aconteceu Você ainda tem lama no tênis? Não Mas eu tenho O que? Tenho lama no pano Será este o fim do caminho Para a família feliz? Não percam o nosso próximo E emocionante episódio Quando ouviremos o avó feliz dizer Pois ladem o pano Por Deus do céu Estejam conosco na próxima vez Quando a família feliz continuará Em busca da felicidade Perto Longe Perto Longe Perto Longe E mais uma vez é hora de Em busca da felicidade Hoje ouvimos Rosinha feliz dizer Isso é o fim do mundo Nós falamos em nossa busca da felicidade Porque Temos lama neste pano Ora Ora Esta é mesmo uma família de bananas Por que a senhora desiste Bovão feliz? Porque existe um modo simples de tirar a lama deste pano Ora Existe como? Eu passei em vocês um sabão Não foi? É verdade Então usem sabão Sabão? É claro Um pouco de sabão e água darão um jeito na lama Portanto Lavem a lama do pano Por Deus do céu Ora querida vovó feliz Existe um pedaço de sabão na pia Eu vou tentar Sabe de uma coisa Ela vai ficar tão feliz Quanto no dia em que o tio avô Horácio feliz Venceu o campeonato de bolinha de gude E ganhou uma medalha de bronze Oba Deu certo Deu certo Olha O sabão lavou a lama deste pano Estou tão feliz Quanto o dia que o tio avô Horácio feliz Venceu o campeonato de bolinha de gude Nós já sabemos Nós já sabemos Oh irmão Joãozinho Feliz Você não está feliz também? Hein? Não Não irmã Rosinha Feliz Eu estou infeliz Mas por que Joãozinho Feliz? Por que? Porque agora Apesar de termos tirado a dama do têndio E também do pano Acabo de descobrir Sim Sim Chama aqui no sabão Oh Oh Esse castigo nunca vai acabar Não percam o nosso próximo episódio Quando então Ora Pensando melhor Não assistam mais Não vale a pena mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Oito Dez Quatro Cinco Três, sete, oito, nove, dez, oze É daqui pra lá, é de lá pra cá É contar dos dois jeitinhos, é que eu sei contar Conte como tem que contar O importante é contar Mas não importa o que fizer, o resultado é sempre É daqui pra lá Um, dois, três, quatro, cinco É contar de lá pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis É contar dos dois jeitinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis É que eu sei contar Um, dois, três, quatro, cinco Conte como tem que ser O importante é contar Mas não importa o que fizer, o resultado é o mesmo Um, dois, três, quatro, cinco Ônibus Gugu, você conhece um ônibus? Sabe o que é ônibus? Claro que eu conheço, você está me chamando de burro? Não, claro que não Não, Gugu, às vezes a gente não conhece É que eu estou cansado de andar de ônibus Falar pra cá, falar pra cá Eu gosto de andar muito de ônibus Vocês gostam de andar de ônibus? Gosto Vocês gostam? Quando vocês vão pra escola, vocês vão de ônibus? Vão Vão? Vão Então, ônibus é um meio muito bom de... De... De transportar as pessoas Obrigada, Gugu Isso mesmo Olha lá, eu acho que aquilo lá é um ônibus Olha Vocês acham que aquilo lá é um ônibus? Mas ônibus tem roda Lá não tem Mas que coisa, daqui a pouco vai fazer Olha a roda do ônibus E aquilo lá acho que é a janelinha do ônibus O que é aquilo agora que eu estou fazendo? É a janelinha É a janelinha É a janelinha É a porta É a porta É por lá que a gente entra, olha, na porta do ônibus Você sabe pra que serve o ônibus? É Pra quê? Pra levar a pessoa Pra levar a pessoa pra onde? Pra escola É, pra escola Às vezes, olha, até de uma cidade pra outra a gente vai de ônibus É Ih, olha lá, sabe quem é aquele? É o ônibus Não, aquele lá é o motorista do ônibus O Gugu tá lá atrás Olha lá o Gugu, é o Gugu assim, olha Olhando o Gugu, olhando a paisagem que tem fora Tá vendo as árvores que passam As barbinhas que passam E o que ele tá saindo lá agora? O marco É o Gugu, é a fumaça do ônibus 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 G Gato Esse não é um gato, eu sou gato G G Gato Dois gatos Dois gatos espantados Vamos embora Toda vez que eu pico cebola eu começo a chorar Não é que eu esteja triste ou coisa parecida Gato 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 Eu sei porque você está triste Eu não estou triste Gato 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 Pronto Agora você está contente Não está N Não Não Por que? Para ser pronto eu não estava triste É que eu sempre choro quando pico cebola Mas obrigado pelo caminhão Gato 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 Aqui estou E hoje quero falar a vocês sobre frente e costas Sim a diferença entre frente e costas Isso mesmo Muito bem Como vocês podem verificar essa é minha frente Como podem saber Ora eu vou lhe dizer Olhem bem Agora vocês podem ver meus olhos Meus lindos olhos Meu bonito nariz E Ei esperem um pouco Essa não é minha frente São as minhas costas Ei eu não quero falar sobre minhas costas São umas belas costas Mas eu não quero falar sobre as minhas costas Eu quero falar sobre a minha frente Por isso Ah agora está bom Agora vamos falar sobre a minha frente É realmente minha frente Porque vocês podem ver minha grande e linda boca Eu não quero falar sobre a minha frente São minhas costas de novo e eu não quero falar sobre minhas costas Ah Ah Minha frente Agora eu Minhas costas Ah Um momento eu Está bem Está bem Está bem Agora minha frente Costas outra vez Está bem está bem está bem Falaremos sobre as minhas costas então Como podem ver essas são as minhas costas porque elas não tem sólhos ou nariz ou boca como podem ver Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas linda eu quero falar Ah Ei Espere um momento é que está minha frente Minha frente eu quero falar da minha frente Está bom Fala das costas então da minha frente Minha frente as costas Está bem minhas costas então está bem Minhas costas são lindas Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minhas costas Minha frente Eu já terminei de falar sobre as principais. Terminei, terminei. E agora só falarei sobre o cansaço. Vejam o que diz a letra U. Muitas palavras começam com a letra U. Palavras pequenas, como uso. Palavras grandes, como universidade. E também palavras médias, por exemplo, como uso. Sem a letra U não haveria universo e nem urânio. Sem a letra U, o nido seria nido. Os policiais não usariam uniforme e nada no mundo seria útil. Oh, como é útil a letra U. Merece uma posição especial no alfabeto. E agora a letra U, por sua grande utilidade nas palavras, ofereça as flores de um. Obrigado. Alguém quer mostrar um U usado? O que desejo? Posso ajudá-lo? Sim, pode. Eu estava pensando que poderia usar o seu... Sabe, eu estava dirigindo o meu. Por que eu queria levar o meu querido? A um passeio no campo e mostrar a ele uma... E uma... E um... E um... E um... Mas eu tive que ir... Porque um... Estava cruzando a estrada e depois não pude fazer... Por isso eu... Acerto a sua casa. E agora eu gostaria de usar o seu. Chamar a oficina mecânica. Eu... Desculpe fazer isso, mas... Faz questão de repetir tudo um pouco mais devagar. Não, não, não faz questão. Eu... Eu estava pensando que poderia usar o seu. Você sabe, eu estava dirigindo o meu... Porque eu queria levar o meu querido... A um passeio no campo e mostrar a ele uma... E uma... E uma... E um... E... E um... Mas eu tive que ir... Porque um... Estava cruzando a estrada. Mas quando eu quis continuar, eu não pude fazer. Por isso eu... Até a sua casa. E agora eu gostaria de usar o seu. E chamar a oficina para consertar o carro. Ah, não. Não é nada pessoal, senhor. Mas o senhor fala de um modo estranho. Mas acho que agora estou começando a entender. Que tal dizer mais uma vez... Eu vou falando junto para ver se eu entendi. Ok? Tá bem. É que eu estava pensando que poderia usar o seu. Que lhes foi? Certo, sabe. Eu estava dirigindo o meu. Dirigindo o outro lado. Eu queria levar o meu querido. De aqui. Há um passeio no campo e mostrar a ele uma... Galinha. E uma... Roca. E um... Cavalo. E um... Por que? Mas eu tive que... Parar o carro. Porque eu... Estava cruzando a entrada. Mas quando eu quis continuar eu não pude fazer. O motor funcionou de novo. Por isso eu... Andou... Até a sua casa. E agora gostaria de usar o seu. Telefone. E chamar a oficina para consertar o carro. Sim. Claro que pode usar o meu. Quer chamar a garanja para consertar seu carro. Ei. Você está caçoando da maneira que eu falo é? Não, não, não é. Não é que eu... Ora, se você é desse tipo de sujeito eu vou usar qualquer outro. Puxa. Ele não precisava... A porta. Esta é a palavra... Água. Eu vou explicar para vocês porque ela é minha palavra preferida. Ela é minha palavra preferida porque... Com licença. Um momento. Como dizia. A palavra água é minha preferida. Esta é a primeira vez. Que me dá problemas. Continuando. Eu estava falando sobre a palavra água. Eu estava dizendo que a palavra água é a minha preferida porque... Olá amigos dos sapos. Sou eu outra vez. Caco, o sapo. E hoje vou lhes falar sobre pistas. Entenderam pistas. Entenderam pistas. E isso é bem divertido. Praticamente como bancar o detetive. Vou lhes mostrar. Aqui vocês estão vendo um menino. E queremos descobrir o que este menino andou fazendo. Oi sapo. Como vai? E temos que descobrir examinando as pistas. Bem, a primeira pista é que na mão do menino há uma enxada. Uma enxada. E outra pista é que em frente a ele está um regador. É uma pista. E em sua mão uma porção de cenoura. É, viram só. É uma pista. E se olharem de perto para o seu macacão, verão que está com um pouco de terra. No macacão, né? Agora, examinando todas as pistas, eu já imaginei o que este menino estava fazendo. Ah. Pois bem. Ele estava plantando numa horta. Certo? E ele tem trabalhado com afinco tirando o mato e regando e hoje ele colheu uma porção de suculentas cenouras. Acertei? Hum, acertou. Eu sou um menino que plantou uma horta e trabalhei com afinco tirando o mato e regando e hoje colheu uma porção de suculentas cenouras. Aposto que não sabia que eu era um gênio, sabia? Sim senhor, examinar pistas é uma das coisas que nós sapos fazemos melhor. Vamos examinar um outro caso. Há outro grupo de pistas aqui e quero calcular o que este homem esteve fazendo. Olá sapo. Oh, olá amigo. A primeira pista é que em sua mão há um martelo. É. Um martelo. Certo, é uma pista. E a frente dele notarão que há um serrote e alguns pedaços de madeira. É. E esta lata de tinta também é uma pista. É. E depois tem uma casa de passarinhos nova em folha. É. Certo, agora avaliando todas estas pistas, podemos dizer o que este homem andou fazendo? Claro que podemos. E vou dizer, este homem pegou os pedaços de madeira, cerrou-os com um serrote como viram, depois juntou com pregos e martelo, pintou-os e construiu uma gaiola novinha em folha. Chá? É. Cerrei a madeira, preguei todos os pedaços e pintei-os e fiz esta casa de passarinhos. Ah, não é mesmo maravilhoso como eu acerto tudo. Eu lhes digo, seguir pistas é mesmo divertido. Vamos tentar mais uma vez. E aqui, aqui está um monstro. E as pistas que temos é que na mão do monstro há um guarda-chuva. Certo. E em frente ao monstro há uma mala. Certo. Agora, a julgar por estas pistas, posso dizer que está chovendo lá fora. E pelo fato do monstro ter uma mala, podemos dizer que vai fazer uma viagem. Certo? Errado. Errado? Errado. Bem, para começar não está chovendo lá fora. Ora, e por que está com guarda-chuva se não é para protegê-lo da chuva? Ah, eu lhe digo, este guarda-chuva não é para proteção. Ah, não? É para almoçar. Ora é essa? O que tem nessa mala então? Molho de tomate. Tomate? Comer guarda-chuva sem molho de tomate? Ah! Que coisa! Ah, um pouquinho de molho de tomate. Ah, não posso nem olhar isso. Em volta do guarda-chuva, vamos começar. Acho que isso encerra a minha discussão sobre pistas. Quer provar? Não, não. Obrigado. Já comi. O cabo não presta. Que delícia. Isso é uma letra I. Isso é uma letra I. Isso é uma letra I. É, mas pode ter uma ferradura também. Isso é uma letra I. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito. Seis. Sete. Oito. Nove ovos e um biscoito Dez ovos e um biscoito Onze ovos e um biscoito Doze ovos e nenhum biscoito Não há biscoito Não há biscoito Eu não tenho biscoito Eu quero biscoito Me dê biscoito Me dê biscoito Eu não vejo biscoito Quem está dizendo? Me dê biscoito Me dê biscoito Não está pedindo com delicadeza Me dê biscoito Espere um segundo Onze Biscoito bem vindo Meu biscoito Aí está É isso não é biscoito Isso é um livro Isso é um livro Se quiser biscoito Terá que dizer por favor Está bem Se quiser por favor Terá os biscoitos Parece vicioso Paulo espera um pouco Espera um pouco Não coma o livro Ouça Se não comer o livro Eu lhe dou quantos biscoitos Você quiser Eu aqui Espera um segundo Eu quero biscoito Eu quero biscoito Não tem biscoito Oh meu Deus Quanto biscoito Obrigado Obrigado Biscoito Mais biscoito Obrigado Esse é o seu livro Está inteiro? Você não comeu? E o que pensa que eu sou? Uma espécie de doido Eu não como livro Eu como biscoito E o que pensa que eu sou? Lá, já Ei, Beto Ei, Beto Vamos à parte Dar uma volta De motocicleta Não Não Eu não estou Com vontade N Ora vamos Não está com vontade De tomar um pouco de ar E dar uma voltinha Por aí, Beto Para dizer a verdade Não Ora vamos Vai lhe fazer bem. Você pega a motocicleta, como um verdadeiro as, vai voando baixo por aí a toda e quando chega na esquina... Que tal a minha ideia, primo? Que tal, hein? Ouça, Enio. Eu não estou com vontade de andar de motocicleta. Ah, mas o que está havendo, primo? Não há nada errado. Por acaso, você não está se sentindo bem? É claro que estou me sentindo bem. Ah, eu não sei não. Você está meio pálido. Estou. Parece que o seu rosto perdeu toda a cor, sabe? Perdeu, é. Seus olhos estão vidrados. Ah, estão mesmo? E o seu nariz, o seu nariz está meio mole, Beto. Ah. Orelhas murchas e cabelo com ar de cansado. Cabelo com ar de cansado? Ora, que bobagem, Enio. Como pode... Não olhe os braços, Beto. Os braços. Veja, você já não tem força nos braços. Eles estão moles de uma vez. Ora, esquece os meus braços, Enio. Não me faça ficar com dor de cabeça. Isso mesmo, dor de cabeça. Tenha a garganta inflamada. Ah, que bobagem, Enio. Eu aposto que sim. Venha cá e abra a boca. Pra quê? Abra a boca e diga, ó. Diga, ó, Beto. Mais alto. Ah. Mais alto. Ah. Uhum. É o que eu pensei. Ah. Você está com sarampo japonês ou então é coqueluche chinesa? Ora, é. Vem cá, vem cá um pouco. Eu vou pôr um saco de gelo na sua cabeça. Ah, está frio, Enio. É bom pra cabeça. Agora deite. Deitar pra quê? Pra pôr uma bolsa de água quente na sua barriga. Eu não quero nenhuma... Deite aí, Beto. Deite. Deite e fique quietinho, viu? Pronto. Olha a bolsa de água quente. Pronto. Isso aqui não está quente. Isso está pelando. É água quente? Agora fique firme aí, Beto. Aguenta um minutinho só. Enio, veja que não demora. Aguenta aqui. Isso aqui está muito quente. Tinha de acontecer comigo. Prontinho. Ouça, primo. Quero ouvir seu coração. Enio, aí é o meu nariz. Ah, eu me enganei. Deixa ver aqui. Deve estar aqui. Aqui está. Ah, esquisito. Ah, e que tal está? Ele está fazendo... Muito bem, Enio. Agora chega. Eu disse, chega. Muito bem, já basta. O que foi? Eu sei muito bem o que você está fazendo. E você sabe o que está fazendo. Ah, você quer que eu vá andar de motocicleta com você. E eu não quero ir. Muito bem. Você ganhou, Enio. Você ganhou. Eu desisto, Enio. Desisto. Vou andar de motocicleta com você. Agora vamos andando. Espera aí. Eu acho que eu não vou, Beto. Por quê? Para falar a verdade, eu não estou me sentindo bem. Acho que vou tirar uma soneca. Eu estou tão assustado. Eu não gosto mais de sair à noite. E vocês sabem por quê? Porque tem alguém que está me seguindo toda noite. E vocês... Ah, meu Deus. Vai sair de novo. Ai, 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 meu Deus. Eu estou tão assustado. Eu estou tão assustado. Mas talvez se eu falasse com ele, ele não ficaria tão assustado, não é? Talvez eu falasse com ele e me respondesse. Talvez seja melhor fugir. Eu tive na ponta dos pés. Sim, 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 sim. Agora ele faz tudo que eu faço. Vou fugir do outro lado. Tá ótimo. Parece que ele está olhando do outro lado. Ele desfalece que eu sou como a sua... Vai, cara. Levaram o olho. Estou com as bestias por ver você. Ah, caso não vejo que está se divertindo com a sua alfombra. Não, pode ver. O quê? A sobre o seu corpo, olha ali, se ela também vê. E olha, quando eu pulo, a minha alfombra pula. Faça de novo. Bom, quer dizer que quando você pula, a sua alfombra pula também, amigo. É. É verdade, quer dizer, então que o seu plano e a sua alfombra vai pular também, é isso? Claro, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Ela pulou? Claro. Olá, pulou, olá, pulou. Fala, estou tão feliz. Estou feliz. Ana Cláudio, parece incrível, mas sabe que a gente que tem medo da própria sombra não é um autorismo? É verdade, é verdade. Termino da própria sombra. Oh, Deus, amigo, obrigado. Realmente. Foi muito bom, não é? Errei o termino da própria sombra. Que vergonha. Letra 5. Sir de chabré. Sir de chareu. Sir de chareu. Água. E vou arranjar uma porção de pedras grandes e bonitas. Ei, vejam só esta. É uma pedra, pedra grande. Ah, e é dura também, eu vou guardá-la. Ah, vejam só esta então, é uma pedra ainda maior. E também é bem dura, eu vou ficar com ela. Ah, vejam só esta então, é a maior de todas as balas. Sabe, eu acho que cometi um erro procurando pedras hoje. É mesmo? Puxa vida, olha só, pai, vem aqui. Olha só para esta grande árvore. Se quiser, sou velho. Olha só para estes comoderos, são tão grandes. Puxa, fale para tudo isso. Olha só aquela árvore. Puxa, filho. Sim, pai. Ei, filho. O que é? Você gosta muito de passear no mato, então? Puxa, se gosto, pai. Muito bem, filho. Ei, pai. Hum? Vamos fazer um jogo? Que tipo de jogo? Ora bem, eu faço de conta que sou o senhor. E o senhor faz de conta que é eu. E eu levo para passear. Olha, quer dizer que você quer que eu faça de conta que sou você e faça tudo que você faz quando eu levo para passear? Isso, 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 e eu faço de conta que sou o senhor. E farei tudo exatamente como o senhor faz quando eu me traz para passear, certo? E você, papai? Ei, muito bem. Filho, vamos, 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 vamos. Então vamos passear, papai. Ei, ei, pai. Sim? Olhe só para isso, olhe que larva nojenta, eu não gosto de larvas porque elas são nojentas. Elas são mesmo, elas, quer dizer, filho, elas são nossas amigas, elas comem os insetos daninhos, e quando conhecê-las melhor, verá que não são nojentas. Quer ver? Observe. Puxa vida, como o senhor é corajoso, papai. Meu filho, está com aquela raiz. Que raiz? Oh! 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 Ah, eu machuquei meu dedo. Dora, deixe-me ver. Olha só. Dora, foi só um arranhão, filho. É, mas ainda está doendo. Deixe-me ver a sua mãozinha. Ah, pronto. Como está se sentindo agora? Ah, agora estou bem melhor. Obrigado, pai. De nada, filho. Ei, pai. Olhe para esta árvore. Sabe, eu quero subir nela, papai. Eu também, eu também, eu também, eu também quero, eu também. Eu amo. Quero dizer, filho, você pode subir nesta árvore, mas cuidado para não subir muito alto. Está bem. Ah, ah. Ei, olhe para mim. Eu subi bem alto, não? Olha só que bacana, pai. Olha aqui para cima. Poxa, eu estou tão alto. Eu estou tão alto que nem sei como descer. Poxa, papai, eu estou com medo. Ah, filho, acho que você está alto mesmo. Eu ninguém me queria que você não subisse tão alto. Eu estou com medo. Eu ajudo a descer. É, papai. O que é? É, pai, será, 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 será que não dava para a gente ser como antes? Eu, o filho, e o senhor, o pai? Sim, eu acho que sim. É, tá certo, tá certo. Vamos continuar a passear como antes, pai. Vamos. Vamos, pai, vamos. Eu estou indo. Pai. Papai. Miga, meus pais têm mesmo que fazer todas essas coisas. Quero dizer, pegar nas larvas, cuidar dos filhos, curar os machucados e ajudá-los a descer das árvores. Vem, às vezes. Uau. Poxa, como é difícil ser um pai. Não sei, não. É um árvore divertido. Certo. Vamos, filho. Tá bom. Olha só aquela árvore, pai. Como ela é grande. Vem, sim, meu filho, mas venha. B. 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 3 é sempre 3 3 é sempre 3 3 barris são sempre 3 barris Olha, vai haver uma festa hoje? Eu queria saber se você quer ir comigo Não pode ir? Bem, você tem uma amiga ou alguém que queira ir? Porque eu preciso de alguém Ajude, preciso de alguém Ajude, estou sem ninguém Ajude, eu preciso de alguém Ajude! Quando eu era jovem, bem mais jovem que eu vivia Nunca precisei ajudar por meio de minha vida O tempo já mudaram, já não estou seguro Já gantei, estou mudando Eu abri a porta Oi, temos um encontro Ei, parei, vamos tentar conversar um pouco Não quero dançar A minha vida está mudada, eu não sou o mesmo E já se foi a liberdade que eu tinha Mas, de vez em quando, de vez em quando eu me sinto tão inseguro Seguro e que preciso muito da ajuda de você Sim Ai, mãe, quem? 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 Ajude se puder e ser confuso Isso agora chega a ser um grande abuso Ajude para me estar de novo em uso Por favor, ajude Vamos, vamos embora Por favor, ajude Esses sapatos são grandes Esses sapatos são maiores Esses sapatos são maiores de todos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Aprendeu? Letra B De boneca De besouro De boneca 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 Ah, sim, é, isso conclui a nossa palestra sobre, ah, sobre, sobre, ah, ah, sobre o que mesmo estávamos falando, não é? Não começou ainda a palestra, irá falar sobre exercício. Ah, exercício. Ah, sim, claro, é, lógico, é, claro. Ah, 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 os exercícios são muito, muito importantes. Agora aqui estão vários exercícios que vocês, crianças, podem fazer comigo. Primeiro vamos fazer este aqui, aqui, aqui. Ah, dobre, joelhos dobrados. Ah, o que é isso? Agora vocês podem fazer isso comigo. Fiquem de pé bem direitos. Eu ficarei de pé aqui nesta mesa para mostrar melhor. Uma perna para cima e a outra perna também. Eu estou de pé. Agora sim, eu estou de pé. E agora dobre os joelhos como eu vou fazer até que você esteja bem agachado no chão. Assim. Isso foi muito bom. Agora endireitamos os joelhos até que eles fiquem. 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 Meu jovem, ajude-me a levantar. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que eu vou sair desta mesa porque... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Professor. Sim, sim. É claro. É. O próximo exercício. É. O que era mesmo? É. Nosso próximo exercício é bem simples e bem fácil. Vai estirar bem fundo. É. Agora. Todos vocês façam o que eu disser. Primeiro, a espir. Respire. 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 Ah, sim, bom dia, bom dia, é, o próximo exercício é trocar os pés, é, ora, meninos todos sabemos onde nossos pés estão, estão no fim de nossas pernas, sim, é isso mesmo, agora nós apenas nos inclinamos para tocar os pés, apenas nós inclinamos assim, assim, é, 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 e aí, professor, e aí, professor, o senhor pode levantar agora, é o que você pensa, é, eu vou ajudá-lo, é, já estou na perna, ainda não, professor, é, com isso terminamos a conferência do professor Soneca sobre exercícios, você sabe que tem pés de palmípedes. Vamos lá. 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 Ah, espere um pouco que eu acabei de me lembrar de uma coisa. Ah, isso é outra coisa que você pode fazer com o cérebro. Lembrar sem isso? Ah, vamos ver. Minha mãe me disse que ia visitar a tia Carlota hoje à tarde. É, ela me disse isso de manhã, mas eu ainda posso me lembrar agora. É, então eu não sei quem está batendo na porta. Mas, mas, vamos imaginar novamente. Isso, eu, ah, eu, eu, eu posso imaginar, eu posso imaginar que tem um monstro horrível batendo na porta. Ah, eu posso imaginar que tem um enorme monstro horrível batendo na porta. Ah, mas e se eu desejar? Ah, vamos ver. Ah, isso é outra coisa que o cérebro pode fazer. Peraí, eu, eu desejo que não seja um monstro. Eu, eu posso imaginar que não é um monstro. Mas, mas, eu desejo que não seja. Ah, não, eu não estou mais imaginando. Eu não estou mais desejando. Eu não estou me lembrando. Agora, estou apenas planejando. Apenas planejando. Corre! Eu só queria saber se ele queria vir brincar comigo e com as minhas bonecas. Que pena! Então, foi ela que deixei minha lanchinha. Eu não fazia ideia de onde ela estava. Vou pegar meu lancho. Ora, poxa. Esta é a sua metade de um sorvete de galinha. Ora, e a outra metade? Hã? Subiu! Mas, poxa, quem poderá descobrir o que aconteceu com a outra metade do sanduíche? Já sei quem pode descobrir. Um detetive. Ah, o meu detetive é um detetive. Caramba! Mais um crime a descobrir. Mocê é pistas. Quem é você? Eu sou o pantalhão, o maior detetive do mundo. Ah, 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 ah. Meus sentidos estão alertas. Minha cabeça já está pronta. Onde precisam de mim, eu lá estou. Sempre que... Tu que falávamos? Um tremendo da minha lancheira. Uma lancheira? Não. Ah, ah! O que há com a lancheira? Ah, sim, um sanduíche. E galinha? É delicioso. Como sabe que é delicioso? Quero dizer, eu quero dizer, é... Parece delicioso. O meu lanche de galinha é o meu favorito. Agora, o que é mesmo que deseja saber? O que aconteceu com a outra metade do meu sanduíche de galinha? Espere. Não me diga. Deixa eu descobrir com as pistas. Aposto que deseja saber o que aconteceu com a outra metade do seu sanduíche. Estou certo? Ora, está. Deixe ver a lancheira. Pois não. Vá, vó! O que foi? O que é isso? Deixe ver. É uma casca de pão. Caramba! Caramba! Quem comeu seu sanduíche não gosta de casca de pão. Sabe que há muita gente que acha casca de pão enjoada? É enjoada! Não gosta. Não pensemos mais nisso. Veja, outra pista. Ah, veja isto. É um botão e um casaco. Poxa, como veio para a minha lancheira? Quem comeu seu sanduíche deve ter deixado cair. Eu queria pensar nisso. É mesmo. O homem que comeu a metade do seu sanduíche gosta muito de galinha. Não gosta de casca de pão. E um casaco com botões iguais a este. Encontre este homem e... Desculpe, seu pantalhão. Mas você, você gosta de galinha, não é mesmo? Não gosta de casca de pão e este botão é seu. Caramba! É isso mesmo? Eu me lembro agora. Eu escolhi a outra metade do seu sanduíche. Agora... Como é que eu vou poder pagar você? Que tal a outra metade do seu sanduíche? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu sou o velho Tonho e estou procurando um triângulo. Ah, já encontrei. Ah, 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 ahi Tonho. Está procurando um triângulo? No procurando nada. Já encontrei, não é. Ah, isso não é um triângulo? Não, não. É um retângulo, tem? Um retângulo. Ah. Ah, lá está. Veja, que beleza, que maravilha, que beleza de triângulo. Ah, 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 isso não é um triângulo. Ah, 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 isso é um quadrado. Um quadrado. Ah, ah. Eu queria um triângulo. Quero um triângulo de verdade mesmo? Sim. Intentivo a fazer um triângulo. Escuta, vamos fazer exemplo. Palavra. Claro, palavra. Entendi. Isso mesmo. Pegue a tesoura. Ei, ei, onde é que você vai? Perfeito, perfeito. Agora, segure sempre a tesoura. Cuidado com os dedos. E corte o quadrado. Corte de um canto até o canto oposto. Cuidado, se vai lá, deixe assim. Pronto. Que beleza. Hum, você conseguiu dois triângulos. É. Dois triângulos. É. Hoje é saída. S-A-I-T-A. A saída é um lugar por onde podemos sair, por exemplo, uma porta. Porta, porta, porta. Que tarde nos teremos. Até logo. Bom, meu nome é Cassius e hoje vou falar sobre a diferença entre mais e menos. As pessoas podem notar que eu tenho dois copos de leite aqui. E que há menos leite neste copo do que neste outro aqui. Isso quer dizer que... Sim. Espera aí. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Entendem. Vamos fazer desse jeito então. Pode notar agora que há mais leite neste copo do que neste outro aqui. Isto quer dizer que há menos leite neste copo do que há neste outro. Então há mais neste copo aqui do que neste outro. Isto quer dizer que... Ei. Bora. Escuta aqui. Ei. Ei, comilhão. Vamos parar com isso. Quero explicar a diferença entre mais e menos e você fica devendo leite. Pois eu vou explicar apenas mais uma vez. Quero que você fique quieto, não me interrompa e preste atenção. Entendeu isso bem? Nem mais um filho. Vou lhe dar uma lição. Entendeu? Vamos fazer desse jeito. Mais ou menos. Podem notar que há mais monstros do que sapos aqui. Hã? O que quer dizer que há menos sapos aqui de monstros? Hã? O que quer dizer que vocês vão ver mais, mais monstros e menos, menos, menos de mim? É que nunca haverão. Você vai ter de mim. É que nunca haverão. O que você nunca terá? O que você nunca terá. É hora do meu programa favorito de televisão. Ah, eu adoro sentar e ficar vendo televisão nessa minha poltrona tão confortável. Ah, agora eu vou ligar o aparelho de televisão. Ah, pronto. Ah, é sim, é sim. Sabe de uma coisa? Eu sempre gostei de assistir no programa favorito de televisão, nessa poltrona. Eu sei. Ah. E então, Enio, posso sentar na poltrona agora e assistir o meu programa favorito? Posso sentar na minha poltrona? Hoje quem estou sentando aqui sou eu. Mas eu quero sentar aí para assistir o meu programa favorito. Pode sentar amanhã, hoje sou eu. Não, Enio, mas eu não quero sentar amanhã, eu quero sentar é hoje, hoje. É sim, eu quero sentar. Não é possível, não adianta. Não é possível? Uh-uh. Está bem, se é assim que você prefere agir, Enio, é assim que você quer agir, não é? Uh-uh. Então, eu não quero mais ver televisão, eu vou desligar o aparelho. Pronto, aí está. Uh-uh. Ora, se ele não quer mais, eu vou assistir sozinho. Eu não quero mais assistir televisão com você, eu prefiro ficar olhando na janela. Não vá, não vá olhar na janela só assim. Nossa mãe, ora, é um elefante na Vila Sésamo? Diga isto. O quê? O quê? Um elefante? Sim, um elefante. Você disse um elefante? Sim, bem, bem. Hoje na vida está bem, eu nunca vi um elefante na Vila Sésamo antes, eu imagino. E o elefante? Ei, Enio, eu não vi elefante nenhum. Você tem que ser... Para você, que gracinha. Você deu um jeito de me pagar na mesma moeda, essa foi boa. Obrigado, Pé. Pois bem, saia da Iene. Vamos, saia daí. Saia da minha poltura. Vamos, essa poltura é minha, que eu quero ver o seu programa favorito. Vamos, saia da Iene. Consegui primeiro, essa poltura é minha. Vamos, sai. Alô, rapazes, algo horrível aconteceu. Um dinosauro escapou do museu e entrou direto no quarto de vocês. Não tem noção, não tem noção. Não tem noção, não tem noção. Vamos lá, eu quero noção. Se pensa. Ei, não abre no... É que vocês, rapazes, têm a melhor poltrona para se assistir televisão. Ei, Peça. O que? Seu poltrona cabe em dois. Na poltrona cabe em dois. Você acha que? Pode encabe em três. Vamos ver. É, vamos ver se cabe. Ah, chega no programa lá, Tony. Ah, aperta mais um pouquinho de lá. Vem no lugar aí. Aí, chega um pouquinho de lá. Ah, aperta mais um pouco. Aí, aí. Assim. Agora eu acho que deu. Não, eu acho. O que vamos ver? Vejamos. Primeiro eu vou ver a minha banda favorita de rock and roll. Depois da previsão do tempo. E depois do mundo maravilhoso dos pontos. Não tem que me livrar dele. E custou. E aí, que desenho bonito. O que é isso? Um animal. É um ovo e um arco-íris. Olha, será? Mas parece uma menina também, né? Será que é uma menina? Sim, triângulo. Olha, olha o outro. Triângulo. Isso. Seu olho. Marisa. Marisa é uma menina. Olha a boca. Olha as pintinhas. Olha a outra pintinha. Olha os filhos. É o outro filhos. O outro. O outro. Isso. Agora está para... É o pescoço. O pescoço. Que menina bonitinha. Esta é a letra L. Sim, este é o som da letra L. Agora, experimentem comigo. Ótimo. Olha os filhos são esse queijo. Cheio de buracos. É assim mesmo. Alguém anda mordendo isso. Não, 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 Enio. Ninguém andou mordendo o queijo, não. Esse queijo é assim mesmo. Ele se chama queijo suíço. Que coisa mais pura. Não é não. Sabe, os queijos com buracos, Enio, têm gosto diferente dos outros queijos. São mais gostosos. Acho que eu vou acreditar. Claro. Queijo com buracos é mais gostoso. Escuta aqui. Não são os buracos que dão gosto, Enio. São seus buracos? Não. Vou fazer uma coisa. Tu como queijo. Você os buracos. Um, dois, três, quatro. Dois, três, três, mortos. Um, dois, três, três mortos. Um, dois, três, três, mortos. Um, dois, três, três, mortos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nenhum monstro. Vamos jogar mesmo. Que bom, que bom. Vamos jogar, vamos jogar. Mas ainda nem começamos. Bem, amigo, atrás dessa cortina existe uma... Eu sei, eu sei. Uma letra, uma letra. Correto. E você sabe qual é a letra? Claro. É a letra G, meu amigo. Atrás da cortina tem algo que começa com a letra G. Ah, globo, globo, globo. É isso. Globo. Globo. Globo começa com a letra G. O que é isso? Uma corda. Goma? Ah, eu quero um pouco de goma. O que está atrás da cortina é um gorila. Ah, você viu? Esse animal que começa com a letra G é um gorila. Gorila? Mas é claro. É um gorila? Oh, é um enorme gorila. Por que não me disse que é um enorme gorila? Ai, por que não me disse? É um gorila. Eu não quero um gorila, eu não quero um gorila. Eu não quero um gorila. Eu quero um enorme gorila. Um, dois, três, quatro, cinco. É com as abelhas que agora eu brinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Claro, vem elas atrás dos meus pés. Um, dois, três, quatro, cinco. Se não mergulhar, eu vou virar um trigo. Seis, sete, oito, nove, dez. Na próxima vez, vou comer pastéis. Alô, minha gente. O que é o Fasano? Vocês querem saber o que eu tenho tanto? Eu tenho brincado de um jogo muito desistido que se joga Fasano. É chamado o jogo da imaginação. Bom, sabem o que? Ora, usar a imaginação, se tu não seca, ser capaz de dizer as coisas que não são a tu. Sabem? É como fazer de conta. Ou então, se eu vi. Vou explicar. Vou contar como se joga o jogo da imaginação. Tece bem seus olhos e tem que pensar em alguma coisa em sua mente. E se tiver barulho, tem que ouvir. Tem que ouvir o som que ela faz. Os Sardãs, a primeira coisa que paramos é fechar bem o toalho. Claro. Agora tem que fazer ideia de um cavalo galopando em sua mente. Tem que ouvir o cavalo. Tá bom? Ótimo! Ótimo! Foi muito grande. Conseguiu mesmo. Você viu um cavalo passando e ele estava galopando bem depressa. Ótimo! Pois bem? Hum... Se acertou essa, vamos tentar uma outra. Vamos tentar um grande escarro de bombeira. Desta vez, tem que imaginar um cachorro. Pode ser qualquer tipo de cachorro, ou o seu, ou do seu amigo. Fecha os olhos. Legal! Seu cachorro é potenino e tem manchas pretas como o meu, não tem importância em qualquer tipo de cachorro serve. Foi ótimo! Ótimo! Acertou essa! Agora vamos tentar mais uma. Vamos tentar um grande escarro de bombeiro vermelho. Sabe o que é um carro de bombeiro? Puxa! Viu que pra mim é um carro de bombeiro? Era vermelho, era brilhante. Pois bem! Já que você acertou essa, vamos tentar algo diferente. Como? Eu sei! Uma coisa bela e pequenina, como um passarinho. Como eu! Ah, ouviu seus piados? O que? Eu estava na árvore ou na gaiola? Pois bem, hein? Já que você acertou esse, vamos tentar agora um outro grande e assustador. Muito bem, fecha os olhos. Que monstro horrível! Puxa vida! Tempo no corpo todo, tem um assustador grande e os olhos. Eu vi que ele é assustador. A coisa que a gente imagina, é coisa que são verdadeiras. Vamos lá, nossa! Não é verdade? Agora vocês vão aprender comigo a letra G. Gatinho, começa com a letra G. Esse é um gatinho. Algum de vocês tem um gatinho? Todos os gatos caderem os seus gatinhos pelo pescoço. Pois não é fácil alguém ser verde Passar a vida toda com a cor das nossas folhas Talvez fosse melhor eu ser Ser azul ou amarelo Ou talvez de outra cor Pois não é fácil alguém ser verde Ela é uma cor tão linda Como qualquer outra E tanta gente não dá valor E tanta gente não dá valor Muitos preferem apreciar a cor do mel Ou o azul do céu Mas verde é a primavera O verde é tranquilo E tão calmo Pois verde pode ser Como o oceano Ou tão vasto Como as matas De uma montanha Pois verde é a minha cor Não há razão De ser azul Ou ter outra cor Outra cor Ou qualquer Outra cor E sempre verde E muito verde Eu quero ser E agora diretamente De nossos estúdios Essencialmente montados para isso O programa Bobó Chiquinha Responde E aqui está ela Aquela que tem resposta Para todos os problemas A querida Bobó Chiquinha Oh alô alô Onde está ela Onde está ela Onde Oh Escute Dizem que a mulher das respostas Está aqui Onde está ela Ora mubó A senhora é a mulher das respostas Oh mas que cabeça minha Vejam só Eu não sou mesmo Uma tola Sim mas vamos dar prosseguimento Ao nosso programa A senhora não acha melhor Oh sim é claro Você faz as perguntas E eu dou as respostas Hã? Pode Bem A nossa primeira carta diz Eu estou ansiosa Sabe Sim mas tenha só um pouquinho De paciência Querida Bobó Tenho dois lindos E adoráveis gatinhos No entanto São tão parecidos Que não consigo distinguir Um do outro O que devo fazer? Oh Isto é notável Eu tenho o mesmo problema Sabe disso? Tem mesmo? Sim é verdade Eu tenho dois lindos gatinhos Mas são tão parecidos Que eu não consigo distinguir Um do outro Ora eu entendo Quer ver os gatinhos? Ora claro Pois bem Eles estão aqui Gatinho Pronto Aqui está o E agora veja outro aqui Vem Vem gatinho Aí está Viu? Agora notou Que eles são bem iguais Os dois são do mesmo tamanho E os dois tem quatro pernas Quer ver? Uma, duas, três, quatro E os dois tem duas orelhas E dois olhos E tem o mesmo narizinho lindo aqui Os bigodinhos tão iguaizinhos E o pelo tão lindinho e macio Que eles são tão parecidos Que não sei quem é quem Ora vovó É tão simples Claro que é simples Sabe? Eu fui até a loja E comprei esta coleirinha de gato Coleira? Agora vou colocar a coleirinha dos gatinhos E então vou poder distinguir os dois gatinhos Viu? Como é sempre bem Vamos ver Em qual deles devo pôr a coleira? Ah, no gatinho de pelo branco Ou no gatinho de pelo cinza? Ha-ha O que quer dizer com ha-ha, amigo? Presta atenção no que disse, vovó A senhora mesmo acaba de dizer Como distinguir um gatinho do outro Ora Eu disse Eu disse Ora Um deles tem o pelo branco E o outro tem o pelo cinza É tão simples? Puxa, meu cara É realmente bem simples Sim, sim Você tem toda razão Vamos ver E com deles devo pôr a coleira? Acho que cabelo branquinho Ora vovó Sinceramente eu não sei Bem, amigos Isso é tudo por hoje Obrigado pela atenção de vocês Ah, branquinho Não percam na próxima semana Uma nova apresentação de Vovó Chiquinha Responde O menino olha para umas rodas E outras coisas Olha e olha Pensa e pensa Mas não sabe o que fazer Então ele vai procurar o pai E fala para o pai Das rodas e das outras coisas O pai ouve E fica pensando O pai mistura tudo na sua cabeça Até que ele descobre Um jeito de fazer qualquer coisa Ele descreve para o menino E volta correndo para as rodas E as outras coisas Junta tudo E faz aquilo do pai Tenha imaginado Que está cheia de água Bem quentinha Tenho um sabonete E uma toalha bem felpuda E tenho também Um esfregão Para me lavar E uma escova bem comprida Para me ajudar Em sabor as costas Mas uma das coisas Que faz o banho Ser o melhor momento Do meu dia Você sabe o que é? É um amigo especial Que eu tenho Um companheirinho preferido Meu pastinho Você é o sal Que torna o banho Tão legal Meu pastinho Gosto muito de você Meu pastinho Minha alegria Quando acerto Você cria Meu pastinho Meu melhor amigo É você Ah, todo dia Quando eu vou para o chuveiro Eu fico Alegre Eu vejo Você lá no banheiro Meu pastinho Bonitinho É meu grande amiguinho Meu pastinho Eu gosto tanto De você Escolhe, pastinho Você quer que eu espregue Suas costas Com a minha escovinha? Quer mesmo? Pega Fique quieto Quer que eu lave Atrás das orelhas? Eu esqueci Esqueci que você Não tem orelhas Então a barriga Sua banheir De fato Você quer? Ah, todo dia Quando eu vou Para o chuveiro Eu fico Alegre Eu vejo Você Já no banheiro Duba, duba, duba Meu pastinho Bonitinho É meu grande amiguinho Meu pastinho Eu gosto muito Muito Mesmo de Meu pastinho Eu gosto muito Muito De Você Isso é uma letra Um Isso é uma letra Um Isso é uma letra Um É, mas pode ser uma aterradura também Isso é uma letra Um É, mas pode ser uma letra E agora senhoras e senhores, o show favorito de todos, Casais na Berlinda. E aqui está o animador que também é o favorito de todos, Feliz Berto. Alô, alô pessoal, saudações a todos e bem-vindos ao Casais na Berlinda. Este é o show onde nossos concorrentes são pessoas casadas, maridos e esposas, mas não vamos mais perder tempo. Vamos receber com uma grande salva de palmas os nossos primeiros concorrentes, Dudu e Dadá Monstro. E aí estão eles, senhoras e senhores. Alô, Dadá. Olá, Feliz Berto. Como vai, Dudu? Alô, Ropó. Bem, como vocês dois já sabem, o objetivo do nosso jogo é vermos o quanto vocês sabem um do outro. Portanto, vamos isolar o Dudu em nossa cabine à prova de som. Então, faremos a Dadá três perguntas sobre ele e veremos se Dudu pode dar as mesmas respostas. Por isso, Dudu, é hora de você ir para a cabine à prova de som e nossa adorável Marilu vai levar você lá. Pode vir, Marilu. Muito bem. Tchau, Dudu. Boa sorte. Assim que Dudu estiver instalado, faremos a Dadá as perguntas. Pode me ouvir, Dudu. Pois então, acho que podemos prosseguir com o nosso jogo. Muito bem, Dadá. Eis a primeira pergunta. Vamos lá. Qual é a cor favorita do seu marido? Eu sei, é cinza. A cor do meu lindo pelo. Bem, foi uma ótima resposta, Dadá. Pois aqui está a segunda pergunta. Qual a comida favorita do seu marido? Oh, essa é muito fácil. Biscoito. Biscoito. Ótimo. Foi uma excelente resposta. Muito bem. Eis, finalmente, aqui a terceira pergunta. Qual o esporte favorito do seu marido? Oh, essa é a mais difícil. Hã? Assustar pessoas é o esporte preferido do meu... Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Assustar pessoas. Foi uma resposta muito interessante. Está na hora de saber se as respostas do seu marido combinam com as suas. E logo saberemos após nossos comerciais. É. Ah. Eu tenho inteligência. E ela me ajuda em tudo o que eu faço ou vejo. Com minha inteligência, sei que isso é uma bola. Ela é redonda. Ela pula e ela rola. Minha inteligência me ajuda a jogá-la para lá e para cá. Para cima e para baixo. Depressa e devagar. Com minha inteligência, eu sei que se eu jogar bem alto, ela falta para o chão e dá um grande salto. Com minha inteligência, eu vejo que alguma coisa está errada. Porque ela subiu e ficou parada. Minha inteligência me diz agora que o passarinho levou a bola embora. Olá. Obrigado. Muito bem. Já voltamos. Já voltamos e agora é hora de sabermos se as respostas de Dudu Monstro combinam com aquelas dadas antes por sua esposa Dadá. Marilu, traga Dudu Monstro para fora da cabine à prova de som. Isso mesmo. Traga ele até junto a mim. Vamos lá, Dudu Monstro. Alô, feliz sérgio. Muito bem. Acabamos de fazer três perguntas à sua esposa sobre você. E cada vez que você der a mesma resposta que ela deu, ganhará um ponto. Ah, sim. Sim. E se suas três respostas combinarem com as dela, poderá escolher entre dois ótimos prêmios. Prêmios, prêmios, prêmios. Certo. Muito bem, Dudu. A primeira pergunta é... Qual é a sua cor favorita? Puxa, a minha cor favorita? Oh, é simples. Cinza. Cinza é a minha cor favorita. A cor do pelo de minha esposa. Certo, certo. Muito bem. Certo. Está certo, Dudu. Certo. Agora sim. Certo. Você já tem uma resposta correta. Certo. Sim. E agora a segunda pergunta. Qual é a sua comida favorita? Oh, comida favorita? Ora, isso é simples. Muito, muito simples. Minha comida favorita é... Biscoito. Certo. Viva. Muito bem. Eu acertei. Eu, eu, eu acertei. Viu, viu? Vamos. Eu, eu acertei. Vá com calma. Calma, Dudu. Vamos lá, vamos lá. Desculpe. Não foi nada. Desculpe, feliz velho. Não foi nada. Vamos prosseguir. Desculpe. Agora vamos ver como você irá se sair com essa terceira pergunta. Se acertar mais essa, você poderá escolher entre os dois maravilhosos prêmios. Prêmios, prêmios. Muito bem. Está pronto? Claro. Qual é o seu esporte favorito? Puxa, vida. Esporte favorito? Esporte favorito? Ah, já sei. Esporte favorito é assustar pessoas. Certo. Muito bem, Dudu. Agora você acertou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora sim, Dudu. Você. Ah, meu. Viu? Não é gozado assustar pessoas? Não é um bom esporte? Sim, Dudu. Isso foi realmente muito interessante. Eu ganhei o prêmio. Não ganhei? Sim, sim. E você deu duas respostas certas e pode fazer sua escolha entre dois prêmios maravilhosos. Ótimo. Certo. Muito bem, Dudu. Você pode escolher entre uma viagem a Europa com tudo pago, junto com um carro novo e uma casa e dez mil cruzeiros em dinheiro e dá... ou um biscoito. Poxa vida. O que você diz, Dudu? Posso... Retolver com minha esposa? Claro. Quem? O que você acha, querida? Ou você é genicida, Dudu? Você gostaria de uma viagem a Europa? Uma casa? Carro novo? Dinheiro? Sim, gostaria. Mas a decisão é sua, querido. Sei o quanto gosta de biscoito. Biscoito. Biba! Um biscoito. Biscoito. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela participação em nosso programa. Foi muito divertido, mas o nosso tempo já está esgotado. Portanto, é tão perto que eles dizem. Até breve. Quero falar a vocês sobre perto de e longe de, certo? Ó, eu tenho aqui esse biscoito de queijo. Eu ponho biscoito num prato. E agora que estou eu perto do biscoito. Agora eu vou pra lá. Tchau, biscoito. Agora, o biscoito está lá diante e eu estou bem aqui. E eu estou bem longe do biscoito. Viram? 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 Vejam vocês que... Eu longe de biscoito. Eu não posso estar longe de biscoito. Eu não posso estar longe do biscoito. Bom, eu sou o Cosmo, aqui estou e hoje vou ensinar a vocês um jogo. Olá, rapazes, entrem. Ótimo, vocês querem entrar num jogo? Ótimo, ótimo, chama-se Cabo de Guerra. Vocês estão vendo esta corda aqui? Pois bem, o negócio é vocês pegarem em uma das extremidades da corda e depois vocês puxam. E quem puxar com mais força ganha, entenderam? Muito bem, então apanhem a corda que está no chão. Vamos, peguem as extremidades da corda e quando estiverem prontos me avisem e eu grito Muito bem, rapazes, puxou! Calma, calma. Muito bem, rapazes, venham aqui, venham aqui, venham aqui. Venham aqui, venham aqui com muita calma e eu vou explicar outra vez como é este jogo que vocês não entenderam, não é? Muito bem, calma, eu vou explicar. Alguns ficam de um lado da corda e os outros ficam do outro lado da corda. Agora vocês entenderam? Muito bem, agora então uns ficam de um lado e os do outro. E quando eu disseram, puxar, puxar, vocês... Ah! 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 Neto! Ah! Ah! Ah, ah! dois na outra. Tudo pronto, eu serei o juiz. Pronto, rapazes? Puxa! Muito bem, o jogo é esse mesmo. Dois nessa porta, dois naquela porta. E agora puxa, puxa e faça um porta, 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 puxa, puxa, porta. Ai, não corre! Ai, calma, calma. Rapazes, rapazes, calma. Ai, eu acho que eu sei, eu sei um jogo melhor. Chamada, sou, corre. Não! 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 Sou com raiva, muita, muita raiva! Sou com raiva, muita, muita raiva! Quando alguém me dá um soco, eu não posso dar um soco com raiva! Sou com raiva, muita, muita raiva! Se eu não estou de boa maré, ainda pisam no meu pé com raiva! Sou com raiva, muita, muita raiva! Minhas mãos estão tremendo e os joelhos estão fracos! A voz está tão rouca, já não sei mais o que falo! Se alguém me procurar, sem conversa vou batendo raiva e estou! Sou com raiva, muita, muita raiva! Sou com raiva, muita, muita raiva! Se no muro eu vou subir e eu acabo por cair com raiva, fico! Sou com raiva, muita, muita raiva! Se eu tenho alguns amigos que não querem brincar comigo, raiva e estou! Sou com raiva, muita, muita raiva! Sou com tanta raiva, ela é de doente! Quero ir pra casa e a porta bater! E ficar sozinho pra ninguém mais ver com raiva e estou! Sou com raiva, muita, muita raiva! Sou com raiva, muita! Quando estou com raiva, meu rosto fica vermelho! Eu sei o que assusta até o espelho! Estou com trago linchado do afecto horrível! Vou dar um berro horrível! Uuuu! Estou com raiva, muita, muita, muita raiva! Estou com raiva, muita, muita raiva! E as crianças vão brincar, sem querer me convidarem, com raiva eu fico Com raiva, muita, muita, raiva E meu irmão faz travessuras, mas sou eu quem leva as surras, raiva, fico Com raiva, muita, muita, raiva Fico raiva, eu fico, eu entudo, eu grito Se eu derruar tão alto, alcança o infinito Eu perco logo a calma, assim dito, meu avô, com raiva estou Com raiva, muita, muita, raiva Com raiva estou Com raiva, muita, muita, raiva Com raiva, raiva, raiva A E I A A E A A E A E O U A E O U A E A 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 Beto, o que é isso? Olha lá, Enio, eu acabei de embrulhar nesse presente aqui. É um presente? Poxa, é um presente, Beto. Que surpresa. Que coisa ótima, Beto. Eu precisava trazer presente pra você. Não, não, não. Espere um pouco, Enio. Você não está entendendo. Não, 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 não. Para não estragar a surpresa. Deixa eu adivinhar. Uma buzina para mim é uma motocicleta. Não, 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 não. Você sabia que eu tinha uma buzina nova? É, não, Enio, espere, Enio. Você não está entendendo nada, não. Não, Enio, Enio. Eu vendei uma buzina nova. Agora eu já posso abrir o pacote. Não, não é uma buzina. Não é buzina? Não, não é buzina de motocicleta. Isso aqui eu vou voltar pra você. Não me conte o que é. Se não é buzina, eu vou adivinhar. Está bem, então você pode adivinhar. Deve ser um bolo. Não, não é bolo, Beto. Eu já sabia que era um bolo. Espera aí, Beto. Ei, Enio, espere um pouco. Enio! Para! Pronto, Beto. Peguei o guardanapo e já peguei o meu gato pra comer o meu bolo. Enio, parado. Isso não é um bolo. Não, não é. Pode deixar que eu conto. Então eu vou adivinhar o que é. Pode deixar. Não precisa adivinhar, Enio. Eu conto pra você o que é que está aqui. Não precisa me contar, Beto. Se não estraga a surpresa, deixe que eu adivinhe. Está bem? Não, não é não. Eu já sei o que é. É uma lâmpada nova pra pôr na minha cama. Certo, Beto? Não, não. Eu sabia que era uma lâmpada. Não, Enio. Espere. Não é nada disso, Enio. Enio. Você não está... Enio. Eu estou tentando lhe dizer, Enio. Este é o primeiro livro que eu vou ler com a minha lâmpada nova. Não vai, não. Não vou? Não é uma lâmpada. Não é? Não. Não é uma lâmpada, não é uma buzina e não é um bolo. Vê se para de adivinhar. Eu estou tentando explicar. Você tem razão, Beto. Tem toda razão. É, tenho sim. Se eu adivinhar o que há, eu estrago a surpresa. Certo. Vou abrir o pacote. Não, Enio. Você não pode fazer isso. Enio, espere um pouco. Você não sabe o que está fazendo. Por favor, não abre o pacote, Enio. Eu vou explicar para você. Espere um pouco, Enio. Tenha calma. Não faça isso. Ora, isso. Isso aqui é um... É um chapéu? É. Com velho? É. E com flores em cima. É. Puxa vida. É uma surpresa. É. É. E sabe quem mais vai ter uma grande surpresa, Enio? Quem? A minha vovó Matilda. Vai mesmo? Vai, quando descobrir que você abriu um presente surpresa que eu comprei para ela. Puxa, Beto. Comprou um para ela também? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três, nove, oito, sete, treze, um, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, ratinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove moedas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove doces de abóbora. É a canção do nove. Olá, Enes. Alô, Beto. Como vai você? Eu vou bem, e você? Eu também vou bem. Mas, louça, quer tomar parte num jogo? Adoro jogo. Um jogo? Que tipo de jogo? Que jogo é? Eu vou dizer. É chamado, o que acontece depois. O que acontece depois? Eu tenho essas figuras aqui, tá vendo? Então, eu ponho elas aqui. Ah, aqui. Então, o jogo é, você olhar as figuras e ver se pode dizer o que acontecerá depois. Sente-se aí e não se preocupe, eu seguro. Ah, então eu olho as figuras e vejo se posso dizer o que acontece depois, não é? Certo, certo. Muito bom, eu gostei da ideia, então vamos lá. Muito bem, olhe, a primeira figura está aqui. Vê a figura. Dê. Muito bem. É a figura de uma menina brincando num balanço e ela está balançando para trás. Agora, o que acontecerá depois? Diga. Vamos ver se você acerta. Eu não aguento isso. É uma figura tão triste. Ainda não aguento isso lá. Não aguento isso lá. Quando ela for até o armário. Quando ela for pegar a pasta de menina, sabe de uma coisa? Você está preparado, Beto? Aqui foi. Não vai haver nenhuma pasta de menina, não vai haver nenhuma pasta de menina, não vai haver nenhuma pasta de menina, então ela irá até o armazém para comprar pasta de menina, sabe? E vai levar com ela o seu patinho de borracha, porque ninguém vai a parte alguma sem levar o seu patinho de borracha. Então, então ele irá até o armazém e irá esquecer o patinho de borracha naquele armazém. É melhor, ele irá esquecer o patinho de borracha. Tênio, veja se você se controla. Está bem. A próxima. Você tem outra? Tem, tenho outra. Está bem, está bem? Eu vou mostrar, vou mostrar. Veja bem, veja bem. Essa figura. Aqui está. Essa é a figura, como pode ver, de um homem, tropeçando e derrubando o seu prato de comida. Vê, esse é o prato de comida e está se espalhando por todos os lados no chão. Que coisa mais gozada. Ora, o que há de tão engraçado num homem tropeçando e derrubando a comida? Você sabe que homem é este, Beto? Este homem é o palhaço de um circo, sabe? Mas é o dia de folga e por isso ele não está com a fantasia. Mas amanhã ele voltará para o circo depois do dia de folga, Beto. E quando ele voltar para o circo, quanta coisa gozada ele vai fazer. Veja só, ele vai tentar apagar o incêndio de um prédio e vai jogar toda a água em cima de um outro palhaço. Então ele vai pegar um cachorrinho bem pequeno e vai fingir que é um grande animal selvagem. Então ele vai tentar domar este cachorrinho pequeno. E ele vai tentar domar o cachorrinho pequeno. Está bem, está bem, já chega disso, já chega. Está certo. Fale com as risadas. Veja outra figura, vamos tentar. Qual que é a figura? A número 3. É a de um garotinho. É que tem um pós. Ele está ajoelhado em frente a uma lareira cheia de papéis e lenha. Então, então, Enio, agora me diga. O que vai acontecer depois? Hum... Isso é tão lindo, Beto. Isso é tão lindo. Eu não aguento, Beto. O que há de tão lindo? Eu não tenho palavras para descrever tudo isso. Isso? Ah, que coisa bonito. Isso é bonito. É apenas um sujeito que vai acender a lareira. Sim, sim, mas veja bem. Ele vai acender a lareira porque está frio lá fora. E daí? Então, depois de acender a lareira, ele irá lá fora. O que há de tão bonito em tudo isso? Espera um pouco, espera um pouco. Eu já estou esperando. Então, ele irá a uma loja para comprar calças novas. E quem? Quem você pensa que ele irá encontrar nessa loja onde ele vai comprar as calças novas? Que tal você me dizer? Vai encontrar um ser humano desaparecido há muito tempo. Assim ele não via há 35 anos. 35 anos. Sabe, a família dele era muito pobre para criar dois meninos. Então, um deles fugiu de casa com o dono de ciganos e nunca mais voltou. E foi para um dia e foi trabalhando naquela loja de roupas, sabe? E para juntar dinheiro para salvar o seu pobre cavalo. O cavalo estava doente e precisava fazer uma operação para salvar os seus homens. Olha, muito bem, ele já chega disso. Já chega. Espere. Me faça um favor, está bem? Que por favor. Apenas olhe para uma dessas figuras e me diga, pelo amor de Deus, o que é que você acha. O que você acha que vai acontecer depois. Nada mais de história sobre faça de amendoim ou irmãos desaparecidos. Apenas pelo que vê. O que vai acontecer depois. Apenas pelo que você vê. Está bem, Enio? Está bem, Zé. Ah, muito bem. Essa é a quarta. Quarta e última figura. É a figura de um carro que está para passar por cima de um grande prévio. Ora, apenas baseado no que está vendo. O que acha que vai acontecer? Bem, baseado no que vejo. No que você vê. Bem, vamos ver. Eu diria que o que vai acontecer depois é que alguém vai dizer biscoito. Ora, Enio, como é possível você pensar que alguém vai dizer biscoito só de olhar para esta figura aqui? Eu não estou olhando para a figura. Ora, Enio, para o que é que você estava olhando? Enio, vamos embora. E para o que é que você está olhando? Devagar. Devagar. Devagar, um sapo mais uma vez. E hoje estou aqui para falar a você sobre a palavra dentro. Oh, olá, sapo. É sim, o que você quer? Eu vim para ajudá-lo. Eu já desconfiava disso? Ah, ótimo. Muito bem, ouça. Você sabe o que a palavra dentro significa? Ah, sim, dentro, né? Dentro. Eu acho que sei. É. É, talvez eu saiba. É. Não estou certo. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir o que significa a palavra dentro. Ótimo, ótimo. Veja essa grande caixa que está ali. Onde? Diz aqui. Essa aqui. Ah, sim, essa caixa. Está vendo? Sim, claro que estou vendo. Pois bem, eu quero que você vá até ali e para dentro da caixa. Não, 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 não. Ora, escute. Você não quer me ajudar? É, quero. Está bem. Sim, sim, sim. Então, entre dentro da caixa. Você quer que eu entre dentro da caixa, não é mesmo? Pois bem, observem bem como ele vai até lá, para dentro da caixa. É. Aqui vai o grande herói. Dentro da caixa. Lá vai, ó. Estão dentro da caixa. Não, não está. Isto não é dentro da caixa. Isto é ficar perto da caixa. Desculpe. E perto da caixa não é a mesma coisa que dentro da caixa. É, isto não é dentro. Não, 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 não. Quero que você vá para dentro da caixa. Está bem, está bem. Está bem? Para dentro da caixa. Lá vai, ó, para dentro da caixa. Lá vai ele. Vou descrever em bem enquanto ele vai para dentro da caixa. Aqui está o seu amigo Cosmo que vai para dentro da caixa. Está bem? Já. Não, 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 não. O quê? Isto não é dentro da caixa. Ah, não é dentro da caixa. Não, está em cima da caixa. Ah, não é dentro. Não, estar em cima da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Ah. Então vamos lá para dentro da caixa. Não, estou dentro mesmo. Não está dentro, está em cima da caixa. Vamos dentro. Observe agora, ele vai para dentro da caixa. Mas estou eu, dentro da caixa. É o que espero. Para dentro. O que você está fazendo aí? Estou dentro da caixa. Não, não está. Não. Agora está embaixo da caixa. Está embaixo, é. Ora, o que está embaixo da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Estar perto da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Estar em cima da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Por que você não entra logo dentro da caixa? Porque eu estou dentro da caixa. Parece que estão em apoio. Até logo. É. Olha lá, amigo. Puxa a peito. É. Eu só canto as notas na alfava. Eu só canto as notas na alfava. Somente o que eu sei, eu sei. Cantando as notas médias. Solta uma voz assim. Lá. Lá, 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 lá. Lá. Lá, 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 lá. Isso mesmo. Eu vou tocando as notas baixas sem baixas Somente o que eu sei, eu sei Cantando as notas baixas Salsam as vozes Todos juntos, agora Cantando todos juntos Fica tudo acertado, acertado Cantando juntos é melhor, é melhor Tudo preparado Lá, 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 lá Um para o baixo, dois para o arco, três para o pistão e quatro som para o bom. Cinco para a barra, seis para a baqueta, sete para a guitarra, oito para a palheta, nove para o piano, dez para o fulano, viva para o povo, vamos lá de novo. Bem, eu sou o Juca. E eu sou a Gabriela. Ela é a Gabriela. Ele é o Juca. E nós gostamos muito de vocês. Vem amanhã a visita a gente de novo, tá? E não se esqueçam de passar ele no meu armazenho. Tem muita bala para a criança. Agora, né? É. Onde é que podia ser, senão? Oh, Garibaldon. Oh, Garibaldon. É, fala para lá, para o Galista M, né? Letra M. Olha, Garibaldon. Olha, pessoal, o programa de hoje foi patrocinado pelas palavras pai, casa, e pelo número cinco, e também pela letra M. Gente, eu já tenho um ano de 50, né? Oh, 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 oh. Glória a Sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL